Todos nós assediados pelo envelhecimento, enfermidade e morte, por Ayakema. Prefácio Este pequeno livro é oferecido a todas as pessoas em todos os lugares e compreendem que Dukkha não é somente sofrimento, dor e angústia, mas tudo aquilo de insatisfatório que todos nós experimentamos durante as nossas vidas. É aquela ânsia insatisfeita no coração e na mente que nos empurra em tantas direções para encontrar a felicidade última. Quando nos dermos conta de que todos os caminhos que tentamos nos levaram a um beco sem saída, terá chegado o momento correto de voltarmos-nos para os ensinamentos do Buda e ver por nós mesmos se a promessa dele, apenas uma coisa eu ensino, e isso é o sofrimento, e como dar um fim nisso, pode ser vivenciada e se a felicidade é possível. À medida que a prática avança, descobriremos que ao abandonarmos as nossas ideias pré-concebidas sobre como e onde Dukkha pode ser evitado, penetraremos um território desconhecido dentro de nós mesmos, o que nos proporcionará um conceito, propósito, valor e realidade última da vida totalmente novos, que possam existir muitos com pouca poeira sobre os olhos, que reverterão o fluxo de Dukkha e alcançarão a libertação. Prefácio do Tradutor No nosso dia-a-dia, em geral, pouco pensamos sobre a possibilidade de enfermidade e morte. É algo que imaginamos estar num futuro distante e remoto, pois são justamente aquelas pessoas que são mais sensibilizadas com essas questões que acabam tendendo pela busca de respostas num caminho espiritual. O Buda expressou isso muito bem num sutta, que é um dos meus favoritos, que é o Patoda Sutta. Há esses quatro tipos de excelentes cavalos puro-sangue que podem ser encontrados no mundo. Quais quatro? Há o caso em que um cavalo, ao ver a sombra da espora, fica agitado e instigado, pensando, gostaria de saber que tarefa o treinador irá me dar hoje. Como responderei? Depois, é o caso em que um cavalo não fica agitado e instigado ao ver a sombra da espora. Mas, quando o seu pelo é tocado com a espora, ele fica agitado e instigado, pensando, gostaria de saber que tarefa o treinador irá me dar hoje. Como responderei? Depois, há o caso em que um cavalo não fica agitado e instigado ao ver a sombra da espora, nem quando o seu pelo é tocado. Mas, quando a carne é picada com a espora, ele fica agitado e instigado, pensando, gostaria de saber que tarefa o treinador irá me dar hoje. Como responderei? Agora, há esses quatro tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo. Quais quatro? Há o caso em que uma certa pessoa ouve, ali naquele vilarejo ou cidade, um homem ou mulher está sentindo dores ou morreu. Ela fica agitada e instigada com isso. Instigada, ela se torna determinada. Determinada, ela realiza por si mesma a verdade suprema e vê, tendo penetrado isso através da sabedoria. Esse tipo de pessoa, eu lhes digo, é igual ao cavalo que, ao ver a sombra da espora, é agitado e instigado. Depois, há o caso de uma pessoa, não ouve, ali naquele vilarejo ou cidade, um homem ou mulher está sentindo dores ou morreu, mas ela mesma vê um homem ou mulher sentindo dores ou morta. Ela fica agitada e instigada com isso. Instigada, ela se torna determinada. Determinada, ela realiza por si mesma a verdade suprema e vê, tendo penetrado isso através da sabedoria. Esse tipo de pessoa, lhes digo, é igual ao cavalo que, quando o seu pelo é tocado pela espora, fica agitado e instigado. Depois, há o caso em que uma certa pessoa não ouve, ali naquele vilarejo ou cidade, um homem ou mulher está sentindo dores ou morreu, e ela não vê um homem ou mulher sentindo dores ou morta, mas ela vê um dos seus próprios parentes sentindo dores ou morto. Ela fica agitada e instigada com isso. Instigada, ela se torna determinada. Determinada, ela realiza por si mesma a verdade suprema e vê, tendo penetrado isso através da sabedoria. Esse tipo de pessoa, lhes digo, é igual ao cavalo que, quando a sua carne é picada pela espora, fica agitado e instigado. Depois, há o caso em que uma certa pessoa não ouve, ali naquele vilarejo ou cidade, um homem ou mulher está sentindo dores ou morreu, e ela não vê um homem ou mulher sentindo dores ou morta, nem ela vê um dos seus próprios parentes sentindo dores ou morto. Mas ela mesma é tocada por sensações corporais que são dolorosas, torturantes, penetrantes, cortantes, desagradáveis, agonizantes e que ameaçam a vida. Ela fica agitada e instigada com isso. Instigada, ela se torna determinada. Determinada, ela realiza por si mesma a verdade suprema e vê, tendo penetrado isso através da sabedoria. Esse tipo de pessoa, lhes digo, é igual ao cavalo puro-sangue, que, quando seu osso é picado pela espora, fica agitado e instigado. Esses são os quatro tipos de pessoas que podem ser encontradas no mundo. O Dama do Abençoado é exposto com perfeição. O Dama do Abençoado é exposto com perfeição, visível no aqui e agora, com efeito imediato. A primeira linha deste enunciado proclama a fé verdadeira no Dama. Isso não significa a crença em tudo sem uma investigação, mas um relacionamento íntimo de confiança. Quando uma pessoa tem fé em alguém, ela também confia nessa pessoa, ela se coloca nas mãos dela ou dele, com uma profunda conexão e abertura interior. Isso é ainda mais verdadeiro em relação à fé no ensinamento do Buda. Aqueles aspectos do Dama que você ainda não compreende podem ser deixados em suspenso. No entanto, isso não abala a sua fé e confiança. Se sentirmos que ele é exposto com perfeição, então somos muito afortunados, pois conhecemos uma coisa neste universo que é perfeita. Não existe nada mais que possa ser encontrado sem máculas, nem existe algo que esteja no processo de tornar-se perfeito. Se tivermos essa confiança, fé e amor em relação ao Dama e acreditarmos que ele é exposto com perfeição, então teremos encontrado algo que supera qualquer comparação. Seremos abençoados com uma riqueza interior. Visível no aqui e agora, cabe a cada um de nós. O Dama foi esclarecido pelo abençoado que o ensinou por compaixão, mas nós temos que vê-lo por nós mesmos, com a nossa visão interior. Aqui e agora precisa ser enfatizado, porque isso significa o não esquecimento, mas estar atento ao Dama a cada momento. Essa atenção nos ajuda a vigiar as nossas reações antes que elas resultem em palavras ou ações inábeis. Vendo o que há de positivo em nós e cultivando-o, vendo o negativo e substituindo-o. Quando acreditamos em todos os nossos pensamentos e os justificamos, não estamos vendo o Dama. Não existem justificativas, existem apenas fenômenos que surgem e que cessam. Com efeito imediato, significa que não dependemos de que um Buda esteja vivo para praticar o Dama. Embora essa seja uma crença amplamente difundida, é bem possível praticar agora. Algumas pessoas pensam ser necessário ter uma situação perfeita, ou um mestre perfeito, ou uma meditação perfeita. Nada disso é verdadeiro. Os fenômenos mentais e corporais, os Damas, estão constantemente surgindo e desaparecendo, mudando sem cessar. Quando nos agarramos aos fenômenos e os consideramos como nossos, então iremos acreditar em todas as histórias que as nossas mentes nos contarem, sem discriminação. Consistimos de um corpo, sensações, percepções, formações mentais e consciência, aos quais nos agarramos com firmeza e acreditamos serem eu e meu. Precisamos dar um passo atrás, ser um observador neutro de todo o processo. O entendimento do Dama nos conduz ao nosso íntimo mais profundo. Não somos convidados a examinar uma sala de meditação ou uma estátua do Buda, um pagode ou um santuário. Somos convidados a examinar os fenômenos, os Damas, que estão surgindo dentro de nós. As contaminações, bem como as purificações, são encontradas dentro do nosso próprio coração e mente. As nossas mentes estão sempre muito ocupadas, sempre com recordações, planejamentos, esperanças ou julgamentos. Este corpo também poderia estar muito ocupado pegando pequenas pedras e arremessando-as na água durante todo o dia. Mas consideramos isso um desperdício tolo de energia e, por isso, dirigimos o corpo para algo mais útil. Precisamos fazer o mesmo com a mente. Ao invés de ficar pensando nisto ou naquilo, permitindo que as contaminações surjam, poderíamos também dirigir nossas mentes para algo mais benéfico, tal como a investigação dos nossos gostos e desgostos, nossos desejos e rejeições, nossas ideias e opiniões. Quando a mente investiga, ela não se envolve com as suas próprias criações. Ela não é capaz de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. À medida que a mente se torna cada vez mais observadora, ela permanecerá com objetividade por períodos de tempo mais longos. É por isso que o Buda ensinou que a atenção plena é o único caminho para a purificação dos seres. A observação clara e lúcida de todos os fenômenos que surgem mostra que estes são apenas fenômenos manifestando-se como mente e corpo, que estão em constante expansão e contração, da mesma forma que o universo. A menos que nos tornemos observadores muito diligentes, não veremos este aspecto da mente e corpo e não compreenderemos o Dhamma aqui e agora, muito embora tenhamos sido convidados para o exame, para ser experimentado pelos sábios por eles mesmos. Ninguém é capaz de compreender o Dhamma por outrem. Podemos salmodear, ler, discutir e ouvir, mas a menos que observemos tudo aquilo que surge, não compreenderemos o Dhamma por nós mesmos. Existe apenas um lugar no qual o Dhamma pode ser compreendido, no próprio coração e mente. Tem que ser uma experiência pessoal que ocorre através da observação constante de si mesmo. A meditação ajuda. A não ser que a pessoa investigue as suas próprias reações e saiba porque deseja uma coisa e rejeita outra, ela não terá visto o Dhamma. E assim, a mente também obterá uma clara percepção da impermanência, porque os nossos desejos e aversões estão mudando constantemente. Veremos que a mente que está pensando e o corpo que está respirando são ambos dolorosos. Dukkha. Quando a mente não opera com uma consciência elevada, transcendente, ela cria Dukkha, sofrimento. Somente uma mente ilimitada, iluminada, está livre disso. O corpo com certeza produz Dukkha de várias formas, devido a sua inabilidade de permanecer estável. E a visão clara desse fato nos proporciona uma forte determinação de compreender o Dhamma por nós mesmos. A sabedoria surge do íntimo e provém da compreensão daquilo que é experimentado. Nem o conhecimento, nem o ouvir podem produzi-la. A sabedoria também significa maturidade, que não tem nada a ver com a idade. Algumas vezes o envelhecimento pode ajudar, mas nem sempre esse é o caso. A sabedoria é um conhecimento interior que cria autoconfiança. Quando salmodeamos algo, é essencial que saibamos o significado das palavras e investiguemos se elas possuem alguma conexão conosco. A cobiça é a raiz da negligência. A cobiça é a raiz das disputas. A cobiça produz a escravidão e o futuro nascimento como fantasma. Aquele que conheceu o fim da cobiça, eu honro aquele que está liberto da cobiça. A raiva é a raiz da turbulência, a causa da feiura. A raiva causa muita destruição e o futuro nascimento no inferno. Aquele que conheceu o fim da raiva, eu honro aquele que está liberto da raiva. A delusão é a raiz de todos os males. A delusão só cria problemas. Toda cegueira vem da delusão, bem como o futuro nascimento como animal. Aquele que conheceu o fim da delusão, eu honro aquele que está liberto da delusão. O Buda disse, melhor do que mil palavras insignificantes, é uma palavra com significado. Se pudermos praticar um verso do Dhamma, isso terá mais valor do que saber de cor todo o livro de Cânticos. A origem e a cessação dos fenômenos, que são os nossos mestres, nunca descansam. O Dhamma nos está sendo ensinado constantemente. Enquanto estamos acordados, todos os nossos momentos são professores do Dhamma, se assim nós os fizermos. O Dhamma é a verdade exposta pelo iluminado, que é a lei da natureza que nos cerca e que está arraigada dentro de nós. Certa vez, o Buda disse, Ananda é contando comigo como um bom amigo que os seres sujeitos ao nascimento se libertam do nascimento. Todos nós precisamos de um bom amigo, que tenha abnegação suficiente, não somente provendo auxílio, mas também chamando a atenção quando estivermos decaindo. Trilhar o caminho do Dhamma é como caminhar na corda-bamba. Segue numa linha reta e cada vez que alguém escorrega, se machuca. Se sentirmos no íntimo uma sensação dolorosa, não estaremos mais sobre a corda-bamba do Dhamma. Nosso bom amigo poderá então nos dizer, você se desviou em demasia para a direita ou para a esquerda, seja qual for o caso. Você não foi cuidadoso e por isso caiu em depressão e no sofrimento. Eu chamarei sua atenção da próxima vez que você estiver se desviando. Só poderemos aceitar isso de alguém em quem tenhamos confiança e segurança. Uma pessoa pode ser enganada pelas belas palavras ou a aparência esplêndida de alguém. O caráter de uma pessoa se revela não somente através das palavras, mas nas pequenas atividades do dia a dia. Um dos importantes indicadores do caráter de uma pessoa é como ela reage quando as coisas vão mal. É fácil ser amoroso, auxiliador e amigo quando tudo está indo bem. Mas quando surgem as dificuldades, a nossa tolerância e paciência são postas à prova, bem como a nossa equanimidade e determinação. Quanto menos autocentrada for a pessoa, mais fácil será para ela lidar com todas as situações. No início, caminhar sobre a corda bamba do dama poderá ser desconfortável. A pessoa não está habituada a manter o próprio equilíbrio. E ao invés disso, ela se deixa influenciar por tudo, indo em todas as direções, onde quer que seja mais confortável. A pessoa poderá se sentir limitada e coagida, sem permissão para viver de acordo com seus instintos naturais. E além disso, para caminhar sobre a corda bamba, a pessoa tem que se controlar de várias formas por meio da atenção plena. Essas restrições podem no início ser irritantes, como grilhões ou amarras, mas mais tarde elas se tornarão os fatores libertadores. Para possuir essa joia perfeita do dama nos nossos corações, precisamos estar despertos e conscientes. Então, poderemos provar por nós mesmos que o dama do abençoado é exposto com perfeição. Não existe nenhuma outra joia no mundo que se iguale ao valor do dama. Cada um de nós pode se tornar o dono dessa joia preciosa. Podemos nos considerar como os mais afortunados por ter essa oportunidade. Quando despertarmos pela manhã, que este seja o nosso primeiro pensamento. Que boa fortuna tenho em poder praticar o dama. Aceitando a si mesmo É um fenômeno estranho a dificuldade que as pessoas têm de amar a si mesmas. Alguém pensaria que é a coisa mais fácil do mundo, porque estamos constantemente preocupados conosco. Estamos sempre interessados em quanto podemos ganhar, quão bem poderemos desempenhar algo, quão confortável algo pode ser. O Buda mencionou num discurso que Então, com base nisso, por que na verdade é tão difícil amar a si mesmo? Amar a si mesmo com certeza não significa se entregar ao desejo. Amar de verdade é uma atitude em relação a si próprio que a maioria das pessoas não possui. Por que elas conhecem uma quantidade razoável de coisas sobre si mesmas que não são atraentes? Todas as pessoas têm inúmeras atitudes, reações, gostos e desgostos, sem os quais elas estariam em melhor situação. Uma opinião é formada a respeito das atitudes de alguém, e enquanto as positivas são apreciadas, as outras causam antipatia. Com base nisso, surge a supressão daqueles aspectos de si mesmo com os quais não existe satisfação. A pessoa não quer saber deles, e também não os reconhece. Essa é uma das formas de lidar consigo mesmo que é prejudicial ao crescimento. Um outro jeito inábil é desgostar daquela parte de si mesmo que se mostra negativa, e cada vez que ela surge, a pessoa critica a si mesma, o que faz com que a situação fique ainda pior do que antes. Com isso, surge o medo e com frequência a agressão. Se alguém quiser lidar consigo mesmo de uma forma equilibrada, não traz nenhum benefício fazer de conta que a parte desagradável não existe, aquelas tendências agressivas, irritantes, sensuais e presunçosas, fazendo de conta que está distante da realidade, colocando uma fenda dentro de si mesmo. Muito embora uma pessoa assim possa estar mentalmente sã, a impressão que ela transmite é de não ser totalmente verdadeira. Todos nós já topamos com pessoas assim, que são demasiado doces para serem verdadeiras, como resultado da fantasia e da supressão. Criticar a si mesmo também não funciona. Em ambos os exemplos, a pessoa transfere as suas próprias reações para outras pessoas. A pessoa critica os outros por suas deficiências reais ou imaginárias, ou a pessoa não os vê como seres humanos comuns. Todos vivemos num mundo irreal, devido à delusão do ego. Mas este caso é particularmente irreal, porque tudo é considerado ou como perfeitamente maravilhoso, ou como absolutamente terrível. A única coisa real é que temos dentro de nós seis raízes. Três raízes benéficas, ou hábeis, e três raízes prejudiciais, ou inábeis. As últimas três são a cubiça, a raiva e a delusão. Mas nós também possuímos os seus opostos, a generosidade, amor-bondade e sabedoria. Desenvolva um interesse por esse assunto. Se você fizer uma investigação a respeito disto e não ficar ansioso, então poderá com facilidade aceitar as reis raízes em todas as pessoas, sem nenhuma dificuldade, desde que você tenha visto essas raízes em si mesmo. São raízes subjacentes ao comportamento de todos. Só então poderemos olhar para nós mesmos de uma forma um pouco mais realista, isto é, sem nos criticarmos devido às raízes inábeis, nem nos elogiarmos devido às raízes hábeis. Ao invés disso, aceitar a existência delas dentro de nós. Poderemos também aceitar os outros, com uma visão mais clara, e ter uma maior facilidade nos nossos relacionamentos. Não sofremos devido aos desapontamentos e não faremos críticas, porque não viveremos num mundo onde só exista o branco ou o negro, ou as três raízes daquilo que é inábil ou seus opostos. Tal mundo não existe em lugar nenhum, e a única pessoa que é assim é um Arahant. Para as demais pessoas, é em grande parte uma questão de grau. Os graus de benéfico e prejudicial são ajustados com tamanha precisão, existindo muito pouca diferença de graduação em cada um de nós, de forma que isso acaba por não ter importância. Todos possuem a mesma tarefa, cultivar as tendências hábeis e extirpar as tendências inábeis. Aparentemente, somos todos muito distintos. Isso também é uma ilusão. Todos enfrentamos os mesmos problemas, e também possuímos as mesmas faculdades para lidar com eles. A única diferença é o tempo de treinamento que tenhamos tido. Um treinamento que tenha ocorrido ao longo de muitas vidas, terá resultado em um pouco mais de lucidez. Isso é tudo. A lucidez do pensamento provém da purificação das próprias emoções, que é uma tarefa difícil que precisa ser feita. Mas ela só será realizada com êxito quando não for uma comoção emocional, mas um trabalho claro e honesto que a pessoa realiza consigo mesma. Quando for considerado como nada mais do que isso, o tormento será eliminado. A imputação, eu sou tão maravilhoso, ou eu sou terrível, será neutralizada. Nós não somos nem maravilhosos, nem terríveis. Todos somos seres humanos com todo o potencial e todas as obstruções. Se alguém puder amar este ser humano, que é este eu, com todas as suas faculdades e tendências, então poderá amar os outros de forma realista, benéfica e auxiliadora. Mas se alguém fizer uma pausa no meio e amar aquela parte que seja agradável, e tiver antipatia por aquela parte que não é muito agradável, ele nunca irá se confrontar honestamente com a realidade. Algum dia ele terá que vê-la, tal como ela é. Essa é uma área de trabalho. É um assunto simples e interessante que diz respeito ao coração de cada um. Se olharmos para nós mesmos dessa maneira, aprenderemos a nos amar de uma forma benéfica, tal qual uma mãe, colocando em risco a própria vida, ama e protege o seu filho, o seu único filho. Torne-se a sua própria mãe. Se quisermos ter um relacionamento conosco que seja realista e que conduza ao crescimento, então precisamos nos tornar nossa própria mãe. Uma mãe sensata sabe distinguir entre aquilo que é benéfico para o seu filho e aquilo que é prejudicial. Mas ela não deixa de amar o seu filho quando ele se comporta de modo prejudicial. Esse pode ser o aspecto mais importante a ser observado em nós mesmos. Todos nós, em uma ocasião ou outra, nos comportamos de modo prejudicial com o pensamento, ou com a linguagem, ou com a ação. Mais frequentemente com o pensamento, com frequência razoável com a linguagem e não tão frequentemente com a ação. Então, o que fazer com relação a isso? O que uma mãe faria? Ela diria ao seu filho para não fazer mais aquilo. Continuaria amando a criança tanto quanto sempre amou e daria seguimento à tarefa de criar o seu filho. Talvez possamos começar a criar a nós mesmos. A totalidade deste treinamento é uma questão de amadurecimento. Amadurecer é sabedoria, que infelizmente não está ligada à idade. Se estivesse, seria muito fácil. A pessoa teria uma certeza. Como não existe isso, a tarefa é árdua. Um trabalho a ser feito. Primeiro vem o reconhecimento. Depois, aprender a não condenar, mas compreender. Assim é como são as coisas. O terceiro passo é a mudança. O reconhecimento pode ser a parte mais difícil para a maioria das pessoas. Não é fácil ver aquilo que ocorre no nosso interior. Essa é a parte mais importante e o aspecto mais interessante da contemplação. Levamos uma vida contemplativa, mas isso não significa sentarmos em meditação durante o dia todo. Uma vida contemplativa significa que a pessoa considera cada aspecto daquilo que ocorre como parte do aprendizado. A pessoa permanece introspectiva em todas as circunstâncias. Quando a pessoa se torna extrovertida com aquilo que o Buda chamava de exuberância da juventude, a pessoa se dirige ao mundo com os próprios pensamentos, linguagem e ação. A pessoa precisa se controlar e regressar para o seu íntimo. Uma vida contemplativa, em algumas ordens religiosas, é uma vida de orações. No nosso caminho, é uma combinação de meditação e estilo de vida. A vida contemplativa prossegue no nosso íntimo. A pessoa pode realizar a mesma tarefa com ou sem a recordação disso. A contemplação é o aspecto mais importante da introspecção. Não é necessário ficar sentado durante o dia todo observando a própria respiração. Cada movimento, cada pensamento, cada palavra pode fazer surgir a compreensão de si mesmo. Este tipo de trabalho consigo mesmo irá resultar numa profunda segurança interna, que estará enraizada na realidade. A maioria das pessoas deseja e anseia por esse tipo de segurança, mas não é nem mesmo capaz de expressar o seu desejo. Vivendo num mito, desejando ou temendo constantemente, é o oposto de ter a força interior. A sensação de segurança surge quando a pessoa vê a realidade dentro de si mesma, e por causa disso, a realidade em todos os demais, passando a aceitá-la. Aceitemos o fato de que o Buda conhecia a verdade ao afirmar que todos possuímos sete tendências latentes ou obsessões, que são desejo sensual, má vontade, ideias especulativas, dúvida, presunção, desejo por ser, existir e a ignorância. Encontre-as em você mesmo. Sorria para elas, não desate a chorar por causa delas. Sorria e diga, bem, aí estão. Vou tomar uma atitude em relação a vocês. A vida contemplativa é vivida com frequência de forma opressiva. Uma certa falta de alegria pode ser compensada pela extroversão, mas isso não funciona. A pessoa deveria cultivar um certo contentamento, mas manter-se introspectivo. Não há nada com o que se preocupar ou temer, nada que seja tão difícil. Dama significa a lei da natureza, e essa lei está presente em nós todo o tempo. De que devemos escapar? Não podemos fugir da lei na natureza. Onde quer que estejamos, somos o Dama. Somos impermanentes, insatisfeitos, sem uma essência. Não importa se estamos sentados aqui ou na lua. É sempre a mesma coisa. Então, precisamos ter uma abordagem serena em relação às nossas próprias dificuldades e às dos demais, mas sem exuberância e efusão. Preferivelmente, uma constante introspecção que contenha um tanto de contentamento. Isso é o mais eficaz. Se alguém tiver senso de humor em relação a si mesmo, será mais fácil amar a si mesmo de forma apropriada. Também, será muito mais fácil amar a todos os demais. Havia um programa na televisão americana chamado As Pessoas São Engraçadas. Nós realmente temos as mais estranhas reações que, ao serem observadas e analisadas, muitas vezes parecem absurdas. Nós temos desejos e anseios bem estranhos e imagens irreais de nós mesmos. É bem verdade que as pessoas são engraçadas. Então, por que não ver esse lado em nós mesmos? Isso facilita aceitar aquilo que nos parece ser tão inaceitável em nós mesmos e nos outros. Existe um aspecto da existência humana que não podemos mudar. Isto é, que continua ocorrendo a cada momento. Nós já estamos meditando aqui faz algum tempo. O mundo se preocupa com isso? Ele continua o seu caminho. O único que se importa que fica perturbado é o nosso próprio coração e mente. Quando há perturbação, agitação, irrealismo e absurdidade, então existe também a infelicidade. Isso é, na verdade, desnecessário. Tudo apenas é. Se aprendermos a abordar todas as ocorrências com mais economidade, com aceitação, então a tarefa de purificação será muito mais fácil. Essa é a nossa tarefa, nossa própria purificação, e só pode ser realizada por nós mesmos. Um dos melhores aspectos com respeito a isso é que se alguém tiver atenção naquilo que estiver fazendo, se insistir nisso dia após dia sem esquecimento e continuar meditando sem esperar grandes resultados, pouco a pouco eles surgirão. Isso também é assim. Enquanto o empenho nessa tarefa persistir, ocorrerá um constante desgaste das impurezas e dos pensamentos irreais, pois não existe felicidade neles, e poucos vão querer ficar agarrados à infelicidade. Finalmente, a pessoa esgota aquelas coisas por fazer que estão fora de si mesma. Os livros dizem todas as mesmas coisas, as cartas foram todas escritas, as flores foram todas aguadas, não resta mais nada por fazer, exceto olhar para dentro de si. E com a frequente repetição disso, uma mudança ocorre. Ela poderá ser lenta, mas já que estivemos aqui por tantas vidas, o que é um dia, um mês, um ano, dez anos, de qualquer maneira, o tempo segue transcorrendo. Não há mais nada por fazer e nenhum outro lugar para ir. A Terra se move num círculo, a vida se move do nascimento para a morte, sem que tenhamos sequer que nos mover. Tudo acontece sem a nossa interferência. A única coisa que precisamos fazer é estar conectados com a realidade. E quando fizermos isso, descobriremos que amar-nos e amar os outros é uma consequência natural, porque estamos interessados na realidade e essa é a verdadeira tarefa do coração, amar. Mas só se também tivermos visto o outro lado da moeda em nós mesmos e se tivermos feito o trabalho de purificação. Neste caso, não será mais um esforço ou um empreendimento deliberado, mas se tornará uma função natural dos nossos sentimentos mais íntimos, dirigido para dentro, mas luminoso no exterior. A direção para dentro é um aspecto importante da nossa vida contemplativa. Qualquer coisa que ocorra no nosso íntimo tem repercussões diretas naquilo que ocorre no exterior. A luminosidade e pureza interior não podem ser disfarçadas, nem as impurezas. Algumas vezes pensamos que podemos representar algo que não somos. Isso não é possível. O Buda disse que apenas conhecemos uma pessoa depois de tê-la ouvido falar muitas vezes, de ter vivido com ela durante muito tempo. As pessoas, em geral, tentam vender uma imagem melhor do que aquilo que elas na verdade são. Assim, é claro, elas ficam desapontadas consigo mesmas ao fracassarem e, igualmente, desapontadas com os outros. Conhecer a si mesmo de forma realista possibilita o amor verdadeiro. Esse tipo de emoção proporciona o contentamento necessário para esta tarefa na qual estamos engajados. Ao aceitarmos a nós mesmos como na verdade somos e aos outros, nossa tarefa de purificação, de ir desgastando as impurezas, será muito mais fácil. Para controlar a própria mente. Nosso velho amigo Dukkha surge na mente como insatisfação causada por todos os tipos de estímulos. Pode ser disparado pelo desconforto corporal, mas, mais frequentemente, é causado pelas próprias aberrações e convulsões da mente. A mente cria Dukkha e é por isso que realmente precisamos vigiar e cuidar das nossas mentes. A nossa própria mente pode fazer com que sejamos felizes, a nossa própria mente pode fazer com que sejamos infelizes. Não existe nenhuma pessoa ou coisa em todo o mundo que possa fazer isso por nós. Todas as ocorrências funcionam como estímulos que constantemente nos pegam de surpresa. Por conseguinte, precisamos desenvolver uma atenção intensa em relação aos nossos momentos mentais. Temos uma boa oportunidade de fazer isso na meditação. pode haver duas orientações na meditação, tranquilidade, samadhi, e insight, vipassana. Se pudermos alcançar um certo nível de tranquilidade, é uma indicação de que a concentração está melhorando. Mas, a não ser que essa habilidade valiosa seja empregada para um insight, será uma perda de tempo. se a mente se tranquiliza, frequentemente surge a felicidade, mas precisamos observar o quão passageira e impermanente é essa felicidade, e como até mesmo êxtase é, em essência, apenas uma condição que pode ser perdida com facilidade. Apenas o insight é irreversível. Quanto mais firme a tranquilidade estiver estabelecida, melhor será a resistência às perturbações. No início, qualquer ruído, desconforto ou pensamento irá interrompê-la, especialmente se a mente não esteve num estado de calma durante o dia. A impermanência precisa ser vista com clareza em tudo aquilo que acontece, quer seja na meditação ou fora dela. O fato da constante mudança deve e precisa ser usado para a obtenção do insight da realidade. A atenção plena é o núcleo da meditação budista e o insight é o seu objetivo. Nós despendemos nosso tempo de formas variadas e uma parte dele em meditação, mas todo o nosso tempo pode ser empregado para obter algum insight das nossas próprias mentes. É ali que todo o nosso mundo está acontecendo. Nada, exceto aquilo que estejamos pensando, existe para nós. Quanto mais observamos a nossa mente e vemos o que ela faz por nós e para nós, mais estaremos inclinados a cuidar bem dela e tratá-la com respeito. Um dos maiores erros que podemos cometer é não nos darmos conta da importância da mente. A mente tem a capacidade de criar para nós o bem e também o mal e apenas quando formos capazes de permanecer felizes e equânimes, não importando que condições estejam surgindo, somente então poderemos dizer que temos um pouco de controle. Até que isso ocorra, estaremos descontrolados e os nossos pensamentos é que estarão no controle. Qualquer dano que um inimigo faça a um inimigo ou aquele que odeia ao odiado, a mente direcionada de forma inábil deveras poderá causar a uma pessoa o maior dano. Aquilo que nem uma mãe, tampouco um pai, nem qualquer outro ente querido pode fazer, a mente direcionada de forma hábil deveras poderá causar a uma pessoa o maior benefício. Essas palavras do Buda mostram com clareza que não existe nada mais valioso do que uma mente controlada e direcionada de forma hábil. A domesticação da própria mente não ocorre apenas na meditação. Esse é apenas um treinamento específico. Pode ser comparado com aprender a jogar tênis. A pessoa treina com o instrutor repetidamente até que tenha desenvolvido equilíbrio e aptidão e possa na prática jogar numa competição de tênis. A nossa competição para domesticar a mente ocorre na vida diária em todas as situações com as quais nos deparemos. O maior apoio que podemos ter é a atenção plena que significa estar totalmente presente em cada momento. Se a mente permanecer centrada não poderá criar histórias acerca da injustiça do mundo ou dos amigos ou acerca dos próprios desejos ou das próprias lamentações. Todas essas histórias fabricadas pela mente caberiam em muitos tomos mas quando estamos plenamente atentos essas verbalizações se acabam. Atenção plena é estar totalmente absorto no momento não deixando espaço para nada mais. Estaremos preenchidos com os acontecimentos momentâneos quer estejamos em pé ou sentados ou deitados confortáveis ou desconfortáveis sentindo prazer ou desprazer o que quer que seja estaremos com a consciência isenta de críticas apenas atentos sem julgamento. A plena consciência induz o julgamento compreendemos o propósito do nosso pensamento palavra ou ação se estamos empregando meios hábeis ou não e se na verdade alcançamos o resultado necessário é necessário ter uma certa distância de si mesmo para poder julgar com isenção se estivermos totalmente envolvidos é muito difícil ter uma perspectiva objetiva a atenção plena combinada com a plena consciência proporciona uma necessária distância objetividade e desapego qualquer duca que tenhamos pequeno médio ou grande contínuo ou intermitente tudo isso é criado pela própria mente nós somos os criadores de tudo aquilo que nos ocorre formando nosso próprio destino ninguém mais está envolvido cada um está desempenhando o seu próprio papel é um acaso que estejamos próximos de algumas pessoas e distantes em outras ocasiões mas tudo aquilo que fizermos tudo é criado pelos nossos momentos mentais quanto mais observamos os nossos pensamentos durante a meditação se houver um entendimento objetivo daquilo que estiver ocorrendo mais insight poderá surgir quando observamos os momentos mentais surgirem permanecerem e cessarem o distanciamento do nosso processo pensante irá ocorrer o que resulta em desapego os pensamentos surgem e desaparecem a todo momento como a respiração se os agarramos e tentamos possuí-los aí é quando todos os problemas tem início queremos possuí-los e realmente fazer algo com eles especialmente se forem negativos o que com certeza irá criar dukkha vale a pena lembrar a fórmula do Buda para o esforço correto não permitir que um pensamento prejudicial que ainda não tenha surgido surja não manter um pensamento prejudicial que já tenha surgido estimular um pensamento benéfico que ainda não tenha surgido manter um pensamento benéfico que já tenha surgido quanto mais rápido pudermos nos tornar proficientes no esforço correto melhor isso faz parte do treinamento ao qual nos submetemos durante a meditação quando tivermos aprendido a abandonar com rapidez qualquer coisa que esteja surgindo na meditação poderemos fazer o mesmo com os pensamentos prejudiciais na vida diária durante a meditação estamos vigilantes em relação aos pensamentos prejudiciais podemos usar essa mesma habilidade para proteger as nossas mentes em todas as situações quanto mais aprendermos a fechar a porta da mente a tudo aquilo de negativo que perturba nossa praza interior mais fácil será nossa vida paz mental não é indiferença uma mente em paz é uma mente compassiva reconhecer e abrir mão não é supressão duca é criado por nós mesmos e perpetuado por nós mesmos se formos sinceros no nosso desejo de eliminá-lo temos de observar claramente com cuidado para obter o insight daquilo que realmente está ocorrendo no nosso íntimo o que nos está estimulando existem inúmeros estímulos mas existem apenas duas reações uma é a equanimidade e a outra é o desejo podemos aprender com tudo hoje muitos anagáricas tiveram que esperar muito tempo na fila do caixa no banco o que foi um exercício de paciência se o exercício foi bem sucedido ou não não importa tanto quanto o fato de que foi uma oportunidade para o aprendizado tudo aquilo que fazemos é um exercício esse é o nosso propósito como seres humanos é a única razão de estarmos aqui isto é usar o tempo neste nosso pequeno planeta para aprender e crescer pode ser chamado de sala de aula para a educação de adultos qualquer outra coisa que pensemos como sendo o propósito da vida é um entendimento incorreto aqui somos apenas convidados desempenhando um papel limitado aos convidados se usarmos o nosso tempo para obter o insight de nós mesmos utilizando os nossos gostos e desgostos nossas resistências nossas rejeições nossas preocupações nossos medos então estaremos passando por esta vida com o melhor benefício é uma grande habilidade viver dessa forma o Buda chamava isso de urgência a percepção de que temos de trabalhar com nós mesmos agora sem deixar isso para um futuro indeterminado quando poderemos ter mais tempo disponível tudo pode ser uma oportunidade de aprendizado e agora é o momento correto ao encontrarmos o nosso velho amigo Duca perguntaremos de onde você vem? obtermos uma resposta deveríamos perguntar outra vez indo cada vez mais fundo no tema existe apenas uma resposta verdadeira mas nós não obteremos de imediato precisamos vasculhar várias respostas até que cheguemos ao fundo do poço que é o ego quando tivermos chegado nele saberemos que chegamos ao fim das perguntas e ao início do insight poderemos então tentar investigar como o ego produziu novamente Duca como isso ocorreu qual foi a reação ao vermos a causa é possível que abandonemos aquele entendimento incorreto em particular tendo visto causa e efeito por nós mesmos nunca mais esqueceremos isso de gota em gota se enche um balde pouco a pouco nos purificamos cada momento vale a pena quanto mais experimentarmos cada momento como digno do nosso esforço tempo e interesse mais energia haverá não existirão momentos inúteis cada momento será importante se for usado com habilidade uma energia incrível surgirá a partir disso porque tudo se soma numa vida que é vivida da melhor maneira possível seja ninguém ser feliz também significa estar em paz mas quase sempre as pessoas não querem realmente dirigir a sua atenção para isso nisso existe uma conotação de não interessante ou nada acontecendo é óbvio que não há proliferações mentais ou excitação a paz é considerada como a perfeição neste mundo sob a perspectiva política social e pessoal no entanto é muito difícil encontrar a paz em qualquer lugar que seja uma das razões para isso deve ser não só porque é difícil de ser alcançada mas também porque muito poucas pessoas se empenham em tal realização é como se isso fosse uma negação da vida da supremacia de cada um só aqueles que se dedicam a uma prática espiritual estariam preocupados em dirigir as suas mentes para a paz uma tendência natural é cultivar a própria superioridade o que com frequência conduz ao outro extremo a própria inferioridade quando se tem em mente a própria superioridade é impossível encontrar a paz a única coisa que pode ser encontrada é o jogo de poder o que quer que você faça eu farei melhor ou em certas ocasiões quando é evidente que esse não é o caso então o que quer que você faça eu não posso fazer tão bem na nossa vida existem momentos em que temos de aceitar a verdade quando vemos com clareza que não podemos fazer tudo tão bem quanto a pessoa que está ao lado quer seja varrer o chão ou escrever um livro esse tipo de atitude que é bastante comum é o oposto da paz uma exibição das próprias habilidades ou ausência delas irá produzir inquietação ao invés de paz existe sempre a busca o desejo por um resultado sob a forma de reconhecimento pelas outras pessoas da nossa superioridade ou a negação desta quando ela é negada surge o conflito ao admiti-la é a vitória a vitória em relação a outras pessoas tem como causa subjacente uma batalha na guerra nunca há um vencedor apenas perdedores não importa quem assine primeiro o armistício ambos os lados perdem o mesmo se aplica a esse tipo de atitude existem apenas perdedores muito embora um deles possa obter uma vitória momentânea tendo sido aceito como aquele que sabe mais ou como mais forte ou mais esperto as batalhas e a paz não combinam por fim nos perguntamos alguém na verdade deseja a paz? ninguém parece tê-la existe alguém realmente se esforçando para consegui-la? as pessoas conseguem na vida aquilo que buscam com forte determinação é importante investigar no íntimo do nosso coração se a paz é realmente aquilo que queremos a investigação do próprio coração é algo difícil de ser feito a maioria das pessoas possui uma porta de aço grossa fechando a porta do seu coração elas são incapazes de entrar para descobrir o que ocorre ali dentro mas tanto quanto possível todos precisam tentar entrar e descobrir quais são as suas próprias prioridades nos momentos de extrema agitação ou confusão quando a pessoa não está obtendo a supremacia desejada ou ela está se sentindo realmente inferior então tudo aquilo que ela deseja é a paz que tudo se aplaque outra vez e que nem a superioridade nem a inferioridade sejam muito distinguíveis mas então o que acontece é realmente a paz que se quer ou o que se quer é ser alguém especial alguém importante ou cativante um alguém nunca terá paz existe um símbolo interessante sobre uma mangueira um rei estava cavalgando pela floresta quando se deparou com uma mangueira carregada de frutos ele disse aos seus servistais venham anoitecer e colham as mangas porque ele queria as frutas para a ceia real os servistais regressaram para a floresta e voltaram ao palácio com as mãos vazias dizendo ao rei desculpe-nos senhor todas as mangas se foram não havia nenhuma manga na mangueira o rei pensou que os servistais tinham tido preguiça de ir até a floresta e assim ele mesmo foi até lá o que ele viu ao invés da bela mangueira carregada de frutas foi uma árvore patética dilapidada que havia sido agredida e despojada das suas frutas galhos e folhas alguém incapaz de alcançar todos os galhos quebrou-os e levou todas as frutas assim que o rei caminhou um pouco mais ele encontrou uma outra mangueira bela no seu esplendor verdejante mas sem nenhuma fruta ninguém teve interesse de se aproximar dela já que não havia frutos e assim ela foi deixada em paz o rei voltou ao palácio deu a coroa real e o cetro para os seus ministros e disse o reino agora é de vocês eu iria viver numa cabana na floresta sendo ninguém e possuindo nada não há perigo de conflitos ou ataques então existe paz a mangueira carregada de frutas não teve um momento de paz sequer todos queriam seus frutos se realmente desejamos a paz temos que ser ninguém nem importante nem esperto nem belo nem famoso nem certo nem no comando de nada precisamos ser discretos e que tão poucos atributos quanto possível a mangueira sem frutos estava em paz em todo o seu esplendor e proporcionando sombra ser ninguém não significa nunca fazer mais nada significa apenas agir sem autopromoção e sem ambicionar resultados a mangueira tinha sombra para dar mas ela não exibia os seus atributos ou se preocupava se alguém queria a sua sombra ou não esse tipo de habilidade possibilita a paz interior é uma habilidade rara porque a maioria das pessoas vacila de um extremo ao outro quer seja sem fazer nada e pensando vamos ver como eles se ajeitam sem mim ou assumindo o controle e projetando as suas ideias e opiniões ser alguém parece estar muito mais enraizado dentro de nós e ser muito mais importante do que ter paz então precisamos investigar com muito cuidado o que estamos buscando na verdade o que é que queremos da vida se queremos ser importantes queridos amados então também temos que tomar em conta os seus opostos cada positivo traz consigo um negativo tal como o sol que cria as sombras se quisermos um temos que aceitar o outro sem nos fecharmos isso mas se realmente quisermos um coração e mente pacíficos segurança e solidez interna então temos que desistir de ser alguém qualquer um que seja o corpo e a mente não desaparecerão devido a isso o que desaparece é a compulsão a busca e a afirmação da importância e da supremacia desta pessoa em particular chamada eu cada ser humano se considera importante existem bilhões de pessoas neste planeta quantas irão se lutar por nós conte-os por um momento seis ou oito doze ou quinze de todos esses bilhões essa ponderação pode nos mostrar que temos uma ideia muito exagerada na nossa própria importância quanto mais considerarmos isso de forma apropriada mais fácil será a vida querer ser alguém é perigoso é como brincar com o fogo em que se coloca as mãos a todo instante machucando o tempo todo ninguém irá jogar esse jogo de acordo com as nossas próprias regras as pessoas que realmente conseguem ser alguém como por exemplo os chefes de estado invariavelmente precisam estar cercadas de fortes guarda-costas porque as suas vidas estão sempre ameaçadas ninguém gosta de admitir que outra pessoa é mais importante um dos maiores obstáculos a paz de espírito é o alguém que nós mesmos criamos no mundo em que vivemos podemos encontrar pessoas animais a natureza e objetos feitos pelo homem dentro de tudo isso se quisermos ter controle sobre alguma coisa a única coisa sobre a qual poderemos exercer alguma influência é o nosso próprio coração e mente se realmente quisermos ser alguém poderíamos tentar ser aquela pessoa rara aquela que tem controle sobre o seu próprio coração e mente ser alguém assim não é somente muito raro mas também traz consigo os mais benéficos resultados esse tipo de pessoa não cai na armadilha das impurezas embora as impurezas não estejam ainda desenraizadas ela não irá cometer o erro de exibi-las e envolver-se com elas há uma história sobre Ajahn Chah um famoso mestre de meditação na região nordeste da Tailândia ele foi acusado de ter muita raiva ao que Ajahn Chah respondia isso pode ser verdade mas eu não faço uso dela uma resposta como essa provém de um profundo entendimento da própria natureza é por isso que uma resposta dessas nos impressiona tanto é uma pessoa rara aquela que não permite ser contaminada por um pensamento palavra ou ação essa pessoa é realmente alguém e não precisa provar isso para ninguém mais principalmente por isso ser bem óbvio em todo caso esse tipo de pessoa não tem o desejo de provar nada existe apenas uma aspiração permanente que é a própria paz de espírito quando temos como prioridade a paz de espírito tudo aquilo que vier à mente e que se manifestar como linguagem ou ação será direcionado para isso qualquer coisa que não crie a paz de espírito será descartada no entanto não devemos confundir isso com estar sempre certo ou ter a última palavra os outros não precisam estar de acordo a paz de espírito pertence a cada um e cada um tem que encontrá-la através dos seus próprios esforços guerra e paz guerra e paz são a saga épica da humanidade elas representam tudo que os nossos livros de história contém porque são aquilo que está contido nos nossos corações se você alguma vez leu Dom Quixote irá se lembrar que ele lutava contra moinhos de vento todos estamos fazendo exatamente o mesmo lutando contra moinhos de vento Dom Quixote que foi a invenção da imaginação de um escritor era um homem que acreditava ser um grande guerreiro ele pensava que cada moinho de vento que encontrava era um inimigo e começava a guerrear contra ele é exatamente isso que fazemos no íntimo dos nossos próprios corações e é por essa razão que essa história tem um apelo imortal é uma história sobre nós mesmos escritores e poetas que sobreviveram além da sua própria era sempre relataram aos seres humanos histórias sobre eles mesmos a maioria das pessoas não querem ouvir porque não ajuda nada quando outras pessoas nos dizem o que existe de errado conosco e pouquíssimos se dão ao trabalho de ouvir cada um tem que descobrir por si mesmo e a maioria das pessoas não quer fazer isso tampouco o que realmente significa guerrear contra moinhos de vento significa lutar contra tudo que não seja importante ou real ou seja só inimigos e batalhas imaginárias temas bem insignificantes que convertemos em algo sólido e formidável nas nossas mentes podemos dizer eu não posso tolerar isso e assim começamos a lutar ou eu não gosto dele uma batalha se desencadeia ou eu me sinto tão infeliz e a guerra interior irrompe com fúria nós nem sabemos direito por que estamos tão infelizes o tempo a comida as pessoas o trabalho o lazer o país qualquer coisa em geral serve como razão por que isso acontece conosco por que resistimos a ideia de soltarmonos verdadeiramente das coisas e tornarmonos aquilo que realmente somos isto é nada ninguém quer ser nada todos querem ser alguma coisa ou alguém mesmo que seja apenas um Don Quixote lutando contra moinhos de vento ou ainda alguém que sabe e age e que irá se tornar alguma outra coisa alguém que possui certos atributos concepções opiniões e ideias mesmo as ideias claramente equivocadas são agarradas com firmeza porque elas fazem com que o eu tenha mais solidez parece negativo e depressivo ser ninguém e não ter nada temos que descobrir por nós mesmos que essa é a sensação mais recompensadora e libertadora que podemos ter mas por que tememos que moinhos de vento possam nos atacar não queremos nos soltar das nossas ideias por que não podemos ter paz no mundo porque ninguém quer se desarmar nenhum país quer assinar um acordo de desarmamento o que nós todos lamentamos mas alguma vez olhamos para ver se nós mesmos na verdade nos desarmamos se nós mesmos não fizemos isso por que nos surpreendemos com o fato de que ninguém mais está preparado para fazer isso também ninguém quer ser o primeiro a não ter armas os outros poderão vencer isso realmente importa? se não houver ninguém que possa ser conquistado como pode existir uma vitória sobre ninguém? deixe que aqueles que lutam vençam todas as guerras tudo o que importa é ter paz no próprio coração enquanto resistirmos e rejeitarmos e continuarmos a buscar todo tipo de desculpas racionais para continuar a agir dessa forma haverá guerras a guerra se manifesta no exterior através da violência agressão e morte mas como ela se revela internamente? nós temos um arsenal dentro de nós não de armas e bombas nucleares mas que possuem o mesmo efeito e quem se fere é sempre aquele que está atirando isto é nós mesmos algumas vezes uma outra pessoa se posiciona dentro da linha de tiro e se ela não for cuidadosa também será ferida esse é um acidente deplorável as principais explosões são as bombas que explodem no próprio coração a área de desastre é onde elas são detonadas o arsenal que carregamos conosco consiste na nossa má vontade e raiva nossos desejos e cobiças o único critério é que não nos sentimos em paz interiormente não precisamos acreditar em nada só necessitamos verificar se há paz e alegria no nosso coração se estiverem ausentes a maioria das pessoas tentará encontrá-las fora de si mesmas assim é como todas as guerras começam sempre a culpa é do outro país e se não houver ninguém em quem colocar a culpa então a justificativa é a necessidade de mais território para expansão maior soberania territorial em termos pessoais a pessoa precisa de mais diversão mais prazer mais conforto mais distrações para a mente se ela não puder encontrar alguém para culpar pela própria falta de paz então a pessoa crê que essa é uma necessidade não satisfeita quem é essa pessoa que precisa ter mais uma invenção da nossa imaginação lutando contra moinhos de vento esse mais nunca tem fim a pessoa poderá ir de país em país de pessoa em pessoa existem bilhões de pessoas neste planeta é muito improvável que queiramos ver cada uma delas ou mesmo a centésima parte uma vida inteira não seria suficiente para isso podemos escolher 20 ou 30 pessoas ir de uma para outra e depois regressar mudando de uma atividade para outra de uma ideia para outra estamos lutando contra o nosso próprio duca e não queremos aceitar que os moinhos de vento no nosso coração são gerados por nós mesmos acreditamos que alguém colocou-os ali contra nós e se nos movermos iremos escapar deles poucas pessoas por fim chegam à conclusão de que esses moinhos de vento são imaginários que é possível removê-los não lhes concedendo força e importância que podemos abrir os nossos corações sem medo e de forma gentil gradual e abandonar as nossas noções e opiniões preconcebidas concepções e ideias repressões e respostas condicionadas quando tudo isso é removido o que resta? um espaço amplo e aberto que pode ser preenchido com qualquer coisa que se queira se a pessoa tiver bom senso irá preenchê-lo com amor com paixão e equanimidade então não haverá nada mais pelo que lutar o que resta é a felicidade e a paz que não podem ser encontradas fora de nós mesmos é impossível tomar algo de fora e colocá-lo dentro de nós não dispomos de uma abertura pela qual a paz possa entrar temos que começar do nosso íntimo e a partir daí trabalhar para o exterior a menos que isso se torne claro para nós estaremos sempre buscando uma nova cruzada imagine como era na época das cruzadas haviam os nobres cavaleiros que gastavam a sua fortuna para se equipar com as armas mais modernas e avançadas equipando cavalos e seguidores e então partindo para levar a religião aos infiéis muitos morriam ao longo do caminho devido às dificuldades e às batalhas e aqueles que chegavam ao fim da jornada à terra santa ainda assim não obtinham nenhum resultado apenas mais guerra ao analisarmos isso na atualidade parece algo absolutamente tolo quase chegando ao ridículo no entanto fazemos o mesmo com as nossas vidas se por exemplo tivéssemos escrito no nosso diário algo que nos tivesse aborrecido há três ou quatro anos atrás e fôssemos ler aquilo agora pareceria bem absurdo não seríamos capazes de lembrar por que razão aquilo poderia ser tão importante estamos constantemente engajados nessas tolices com coisas menores e sem importância e gastamos a nossa energia tentando solucioná-las de forma a satisfazer o nosso ego não seria muito melhor esquecer essas formações mentais e dar atenção ao que realmente é importante existe apenas uma coisa que é importante para todos os seres e isso é um coração feliz e em paz isso não pode ser comprado e nem é dado de graça ninguém é capaz de dar isso para outrem e nem pode ser achado Ramana Maharishi um sábio do sul da Índia disse a paz e a felicidade não são nosso patrimônio de nascença qualquer um que as tenha alcançado assim o fez através do esforço contínuo algumas pessoas tem a ideia de que a paz e a felicidade são sinônimos de não fazer nada não ter tarefas ou responsabilidades ser cuidado pelos outros isso é na verdade resultado de preguiça para conquistar a paz e a felicidade é necessário esforço incansável com o próprio coração não é possível alcançá-las através da proliferação tentando obter mais só querendo menos tornando-nos cada vez mais vazios até que reste apenas um espaço vazio amplo para ser preenchido pela paz e a felicidade enquanto os nossos corações estiverem repletos com gostos e desgostos como poderão a paz e a felicidade encontrar algum espaço uma pessoa pode encontrar paz dentro de si mesma em qualquer situação qualquer lugar qualquer circunstância mas só através do esforço não através da distração o mundo oferece distrações e contatos sensuais que são na maioria das vezes muito tentadores quanto mais ação houver mais distraídamente ficará e menos observaremos o próprio duca quando há tempo e oportunidade para introspecção descobrimos que a realidade interior é distinta daquilo que tínhamos imaginado muitas pessoas desviam o olhar com rapidez elas não estão interessadas nisso não é culpa de ninguém que duca existe a única cura é a renúncia na verdade é bem simples mas poucas pessoas creem nisso a ponto de colocá-lo em prática existe um conhecido simile da armadilha para macacos o tipo que é usado na Ásia é um funil de madeira com uma abertura estreita na extremidade mais ampla se encontra um doce o macaco atraído pelo doce enfia a pata através da abertura estreita e agarra o doce no momento de tirar a pata ele não consegue fazer com que o punho com o doce atravessem a abertura estreita ele fica assim aprisionado e o caçador vem e o captura o macaco não se dá conta que a única coisa que precisa fazer para se libertar é soltar o doce assim é a nossa vida uma armadilha porque queremos uma vida doce e agradável como não somos capazes de abrir mão ficamos aprisionados do ciclo contínuo de felicidade e infelicidade sobe e desce esperança e desespero ao invés de tentarmos por nós mesmos para ver se podemos nos soltar e ser livres resistimos e rejeitamos essa ideia no entanto todos estamos de acordo que aquilo que realmente importa é a paz e a felicidade que só podem existir numa mente e coração livres existe uma história encantadora de Nazruddin um mestre sufi que tinha um talento especial para contar histórias absurdas certo dia diz a história ele enviou um dos seus discípulos ao mercado e pediu que lhe comprasse um saco de pimentas o discípulo fez como lhe havia sido pedido e trouxe o saco para Nazruddin que começou a comer as pimentas uma após a outra em pouco tempo a sua face ficou vermelha o nariz começou a escorrer os olhos começaram a lacrimejar e ele estava engasgando o discípulo observou aquilo durante algum tempo cheio de temor e depois disse senhor a sua face está ficando vermelha os seus olhos estão lacrimejando e você está engasgando por que você não para de comer essas pimentas Nazruddin respondeu estou esperando encontrar uma que seja doce a ajuda pedagógica das pimentas nós também estamos esperando por algo algum lugar que vá criar para nós a paz e a felicidade nesse meio tempo não existe nada além de duca os olhos estão lacrimejando o nariz está escorrendo mas nós não paramos com as nossas próprias criações deve haver alguma no saco que seja doce não adianta pensar ouvir ou ler a respeito a única forma efetiva é olhar para dentro do próprio coração e vê-lo com compreensão quanto mais repleto estiver o coração de desejos e cobiças mais dura e difícil se tornar a vida por que lutar contra todos esses moinhos de vento eles são construídos por nós mesmos e nós mesmos podemos removê-los é uma experiência muito recompensadora investigar o que está criando confusão no próprio coração e mente descobrir uma emoção após a outra não para criar-lhes desculpas e justificativas mas para compreender que elas constituem os campos de batalha do mundo e começar a desmantelar as armas para que o desarmamento se torne uma realidade não dualidade a verdade ocupa uma posição muito importante nos ensinamentos do Buda as quatro nobres verdades representam o cubo da roda do dama a verdade é uma das dez perfeições que devem ser cultivadas para a auto purificação a verdade pode ter diferentes aspectos se quisermos dar um fim ao sofrimento temos que buscar a verdade no seu nível mais profundo os preceitos de virtude que incluem não mentir representam o treinamento básico sem o qual não se pode conduzir uma vida espiritual para chegar à verdade é necessário ir ao fundo de si mesmo e isso não é algo fácil de ser feito agravado pelo problema da falta de amor por si mesmo em geral o que ocorre é que se queremos aprender a amar a nós mesmos é porque a raiva deve estar presente e estamos aprisionados no mundo da dualidade enquanto estivermos flutuando no mundo da dualidade não seremos capazes de chegar ao fundo da verdade porque estaremos suspensos no movimento ondulante para frente e para trás existe uma interessante advertência no Sutanipata mencionando que não se deve ter companheiros pois isso evita o desenvolvimento de apegos isso resultaria nem em amor nem em raiva restando apenas a equanimidade uma mente equilibrada em relação a tudo que existe com a equanimidade não estamos mais suspensos entre o bem e o mal amor e raiva amigo e inimigo existe a capacidade da renúncia de ir até o fundo onde a verdade pode ser encontrada se quisermos descobrir a verdade básica fundamental de toda a existência precisamos praticar a renúncia esta inclui os nossos apegos mais sutis e os mais poderosos muitos dos quais não são nem identificados como apegos retornando ao ponto da verdade encontrada no fundo do nosso ser podemos ver que se estivermos apegados a algo não seremos capazes de descer até o fundo estamos apegados às coisas pessoas ideias e opiniões que consideramos serem nossas e acreditamos serem corretas e úteis esses apegos irão nos impedir de estabelecer contato com a verdade absoluta as nossas reações gostos e desgostos nos mantêm em suspenso apesar de ser mais agradável gostar de algo ou de alguém do que desgostar ambos são no entanto resultado de apegos esta dificuldade está intimamente associada com as distrações na meditação do mesmo modo que temos apego pela comida que obtemos para o corpo assim também temos apego pelo alimento para a mente e assim os pensamentos vagueiam aqui e ali agarrando gulodices enquanto fazemos isso somos novamente mantidos em suspenso movendo-nos dos pensamentos para a respiração e de volta para os pensamentos mantendo-nos no mundo da dualidade quando a mente se comporta dessa maneira ela não é capaz de alcançar a profundidade máxima o entendimento profundo possibilita a libertação do sofrimento ao penetrarmos o nosso íntimo com mais e mais profundidade nenhum núcleo é encontrado e aprendemos a abandonar os apegos se encontrarmos ou não qualquer coisa dentro de nós que seja pura desejável admirável ou impura e desagradável não faz nenhuma diferença todos os estados mentais que possuímos e apreciamos nos mantém na dualidade onde estaremos suspensos em pleno ar sentindo-nos muito inseguros eles não são capazes de dar um fim ao sofrimento num dado momento tudo parece estar bem no nosso mundo e amamos a todos mas cinco minutos mais tarde poderemos reagir com raiva e rejeição somos capazes de concordar com as palavras do Buda ou considerá-las como plausíveis mas sem a certeza da experiência pessoal isso nos trará um benefício limitado para obter o conhecimento direto deveríamos ser como um objeto pesado que não deve ser preso a nada para que possamos mergulhar até o fundo de todas as obstruções para enxergarmos a verdade luminosa a ferramenta para isso é uma mente poderosa uma mente de peso enquanto a mente estiver interessada em assuntos insignificantes ela não terá o peso para conduzi-la à profundidade do entendimento para a maioria das pessoas a mente não faz parte da categoria de pesos pesados e está mais para peso galo o murro de um peso pesado produz realmente um efeito o de um peso galo não é tão significativo a mente peso galo tem apego aqui e ali a pessoas e as opiniões delas as suas próprias opiniões a toda dualidade de pureza e impureza certo e errado por que tomamos isso de modo tão pessoal quando é verdadeiramente universal essa parece ser a maior diferença entre viver em paz e ser capaz de permitir que a mente penetre as camadas mais profundas da verdade ou de viver em desavença consigo mesmo e com os outros nem a raiva nem a cobiça são manifestações pessoais ninguém possui sobre elas um direito singular elas pertencem à humanidade podemos aprender a abandonar essa ideia personalizada sobre os nossos estados mentais o que nos libertaria de um sério impedimento cobiça raiva e impurezas existem da mesma maneira a não cobiça e a não raiva também existem podemos possuir todos ou será que possuímos esses estados em sucessão ou cada um a cada cinco minutos e por que possuir qualquer um deles eles simplesmente existem e vendo isso será possível permitir-nos mergulhar na profundidade da visão do Buda a verdade mais profunda que o Buda ensinou foi que não existe uma pessoa individual isso tem que ser aceito e experimentado no nível das emoções enquanto não abandonarmos a posse do corpo e mente não será possível aceitar que não somos na verdade essa pessoa esse é um processo gradual na meditação aprendemos a abandonar as ideias e histórias e ocuparmos com o objeto da meditação se não as abandonarmos não seremos capazes de mergulhar na meditação para isso a mente também tem que ser um peso pesado podemos comparar a mente comum com os movimentos oscilantes que acompanham as ondas de pensamentos e sensações o mesmo ocorre na meditação por conseguinte precisamos nos preparar para obter a concentração podemos observar todos os estados mentais que surgem durante um dia e aprender a abandoná-los a tranquilidade e leveza que surgem desse processo se deve ao desapego se não praticarmos ao longo do dia a nossa meditação se ressentirá porque não viemos para a almofada de meditação com o estado mental apropriado se alguém esteve durante o dia todo praticando o desapego a mente estará preparada e poderá se desapegar durante a meditação também e aí poderá experimentar a sua própria felicidade e pureza algumas pessoas consideram os ensinamentos como um tipo de terapia o que sem dúvida é correto mas esse não é o objetivo último apenas um dos seus aspectos secundários os ensinamentos do Buda conduzem ao fim do sofrimento de uma vez por todas não apenas por um instante quando as coisas não vão bem ao termos uma experiência de renúncia mesmo que apenas uma única vez fica a prova sem deixar nenhuma dúvida de que isso significa livrarmos-nos de um pesado fardo ter que carregar a própria raiva e cobiça por todos os cantos é um fardo pesado que quando abandonado nos resgata da dualidade dos julgamentos é prazeroso ver-se livre dos pensamentos as formações mentais são problemáticas se formos bem sucedidos mesmo que uma ou duas vezes ao longo do dia em nos soltarmos das nossas reações teremos tomado um grande passo e poderemos mais facilmente fazer o mesmo outras vezes teremos compreendido que uma emoção que surgiu poderá ser detida não precisamos carregá-la conosco o dia todo o alívio proveniente disso será a prova de que uma grande descoberta interior foi realizada e de que a simplicidade da não-dualidade nos mostra o caminho para a verdade renúncia para abraçar o caminho espiritual inteiramente ser capaz de ele crescer e percorrê-lo com uma sensação de segurança é necessário renunciar renúncia não significa necessariamente raspar o cabelo ou vestir mantos renúncia significa abandonar todas as ideias e esperanças as quais a mente deseja se apegar e reter ter interesse e desejo de investigar a mente deseja sempre ter mais do que quer que seja que esteja disponível se não consegue obter mais então produz fantasias e imaginações e as projetas sobre o mundo isso nunca trará a verdadeira satisfação paz interior que apenas podem ser conquistadas por meio da renúncia abandonar é a palavra chave do caminho budista é a dissolução do desejo é necessário compreender de uma vez por todas que mais não é melhor é impossível chegar ao fim de mais sempre há algo que está mais além mas com certeza é possível chegar ao fim de menos que é uma abordagem muito mais inteligente por que sentar isolada em meditação e arruinar todas as oportunidades que o mundo oferece para o divertimento uma pessoa poderia viajar dedicar-se a um trabalho desafiador conhecer pessoas interessantes escrever cartas ou ler livros desfrutar um período agradável em algum outro lugar e realmente sentir-se tranquila ela poderia até mesmo encontrar um caminho espiritual distinto quando a meditação não alcança os resultados desejados pode surgir o pensamento o que é que estou fazendo por que estou fazendo isso para que qual o benefício disso tudo então surge a ideia na verdade não sou capaz de fazer isso muito bem talvez devesse tentar outra coisa o mundo reluz e promete tanto mas nunca nunca cumpre as suas promessas cada um de nós já experimentou inúmeras vezes as suas tentações e nenhuma delas trouxe real satisfação a verdadeira satisfação a plenitude da paz sem faltar nada a completa tranquilidade desprovida de cobiça não pode ser satisfeita no mundo não há nada que possa preencher os nossos desejos de forma completa e absoluta dinheiro posses materiais uma outra pessoa embora essas coisas possam trazer alguma satisfação no entanto existe aquela dúvida incomodativa talvez eu encontre alguma outra coisa mais confortável mais fácil não tão exigente e acima de tudo algo novo sempre aquilo que é novo promete a satisfação a mente tem que ser entendida tal como ela é mais um meio dos sentidos que tem a sua base no cérebro da mesma forma como a visão tem a sua base no olho conforme os momentos mentais surgem e o contato com aquilo é estabelecido passamos a acreditar naquilo que estamos pensando e até mesmo possuir aquilo é meu devido a isso temos muito interesse nos nossos pensamentos e desejamos cuidar bem deles é ponto pacífico que as pessoas cuidam melhor das suas coisas do que das coisas dos outros e assim seguimos os nossos momentos mentais e acreditamos em todos eles e no entanto eles nunca trazem felicidade o que eles trazem é esperança preocupação e dúvida algumas vezes eles proporcionam divertimento e em outras depressão quando surgem as dúvidas e estas são levadas adiante isto é são acolhidas elas podem nos conduzir até o ponto em que não restará nenhuma prática espiritual que seja no entanto a única forma de provar que a vida espiritual traz realização é através da prática a prova do pudim consiste em comê-lo ninguém poderá provar por nós desejar que outro improve de modo que apenas tenhamos que tomar aquilo e nos alimentarmos é uma abordagem equivocada a satisfação que estamos buscando não é o que podemos conseguir para preencher esta mente e corpo o buraco é demasiado grande para ser preenchido o único modo de encontrar satisfação é abandonar as expectativas e desejos em relação a tudo aquilo que ocorre na mente sem deixar escapar nada então não restará nada para ser preenchido o mal entendido que constantemente se repete é esta típica atitude de quero que me deem quero que me deem conhecimento compreensão amor bondade consideração quero que me deem o despertar espiritual não há nada que possa ser dado para ninguém exceto instruções e métodos é necessário que cada um faça a sua tarefa prática de área de prática para que essa tarefa resulte em purificação a ausência de satisfação não pode ser remediada com o desejo de receber algo novo não temos sequer uma ideia clara de onde isso deve vir talvez do buda ou do dama ou podemos querer que venha do nosso mestre quiçá gostaríamos de obtê-lo da nossa meditação ou de um livro a resposta não está em obter algo que esteja fora de nós mesmos mas sim em descartarmos de tudo do que precisamos nos livrar primeiro de preferência das convulsões da mente que constantemente nos contam histórias fantásticas e inacreditáveis no entanto quando as ouvimos nós mesmos acreditamos nelas uma forma de encará-las e descrever delas é escrevê-las elas parecerão absurdas quando estiverem escritas no papel a mente sempre pode imaginar novas histórias não há um fim nisso a renúncia é a chave abandonar soltar-se de tudo renunciar também significa entregarmos-nos ao conhecimento subjacente subconsciente de que o jeito mundano não funciona de que há um outro jeito não podemos tentar permanecer no mundo e agregar algo a nossa vida mas ao invés disso deveríamos desistir completamente das nossas ambições permanecer como somos e adicionar algo mais a isso como é possível que isso funcione se alguém possui uma máquina que não funciona direito e apenas agrega uma peça a mais não fará com que ela funcione é necessário recondicionar a máquina toda isso significa aceitar o nosso entendimento subjacente de que a forma tradicional de pensar não é útil duca existe sempre repetidamente nunca para não é mesmo algumas vezes pensamos deve ser devido a uma certa pessoa ou talvez seja por causa do tempo então o tempo muda ou aquela pessoa se vai mas duca continua presente então não era aquilo e precisamos tentar encontrar outra coisa ao invés disso precisamos nos tornar flexíveis e moldáveis e estar presentes com aquilo que realmente está surgindo sem todas as convulsões conglomerações proliferações da mente aquilo que surge pode ser puro ou impuro e precisamos saber como lidar com cada um uma vez que comecemos a explicar e racionalizar todo o processo novamente deixa de funcionar não precisamos pensar que devemos acrescentar algo para sermos perfeitos tudo deve ser descartado tudo que é identificável então nos tornaremos uma pessoa perfeita a renúncia está em nos soltarmos da conceituação do material mental que reivindica ser a pessoa que sabe quem conhece essa pessoa que sabe são só ideias volteando surgindo e desaparecendo a renúncia não é uma manifestação externa esse é apenas o seu resultado a causa é interior que é o que precisamos praticar se pensarmos num convento de monjas como lugar para meditar nos daremos conta de que a meditação não ocorre sem renúncia isolamento ideal no sultanipata encontramos um discurso do buda intitulado o chifre do rinoceronte onde ele compara o isolamento do sábio ao rinoceronte indiano o buda elogia estar só e o refrão em cada estrofe do suta é viver só como um rinoceronte existem dois tipos de isolamento o mental e o corporal todos estão familiarizados com o isolamento corporal afastamos e sentamos sozinhos num cômodo ou caverna ou dizemos para as pessoas com as quais estamos vivendo que queremos ficar a sós as pessoas em geral apreciam esse tipo de isolamento por períodos curtos de tempo se esse isolamento é mantido em geral é porque essa pessoa não é capaz de se relacionar com os outros ou sente medo deles porque não existe amor suficiente no seu próprio coração muito frequentemente há uma sensação de solidão que é prejudicial ao isolamento a solidão é um estado mental negativo no qual a pessoa se sente despojada de amizades quando se vive em família ou numa comunidade algumas vezes é difícil obter o isolamento físico pode até nem mesmo ser muito prático mas o isolamento físico não é o único tipo de isolamento que existe o isolamento mental é um fator importante para a prática a menos que a pessoa seja capaz de despertar em si mesma o isolamento mental ela não será capaz de introspecção de descobrir que mudanças ela necessita fazer dentro de si o isolamento mental significa antes de mais nada e principalmente não ser dependente da aprovação de terceiros da conversa social de um relacionamento não significa que a pessoa irá demonstrar inimizade em relação aos outros apenas que a pessoa possui independência mental se uma pessoa for gentil conosco muito bem se não for esse o caso isso também está bem e tanto faz o chifre do rinoceronte é reto e tão forte que não somos capazes de curvá-lo será que as nossas mentes podem ser assim? o isolamento mental elimina a conversa fútil que é prejudicial ao desenvolvimento espiritual conversar sobre absolutamente nada apenas para soltar vapor se permitimos que o vapor escape de uma panela não seremos capazes de cozinhar a comida a nossa prática pode ser comparada com a colocação de calor em nós mesmos se deixarmos o vapor escapar repetidamente esse processo interno será interrompido é muito melhor deixar que o vapor acumule e descobrir o que está cozinhando essa é a tarefa mais importante que podemos realizar todos deveriam ter a oportunidade todos os dias de estar fisicamente sós por algum tempo para que possam se sentir realmente sós totalmente isolados algumas vezes podemos pensar as pessoas estão falando a meu respeito isso não importa nós somos os donos do nosso cama se falarem a nosso respeito é o cama deles mas se ficarmos preocupados esse é o nosso cama ter interesse naquilo que está sendo dito é o suficiente para demonstrar que dependemos da aprovação de outras pessoas quem está aprovando quem talvez os cinco candas corpo sensação percepção formações mentais e consciência estejam aprovando ou quiçá os cabelos os pelos do corpo unhas dentes e pele qual eu está aprovando o bom o mal o medíocre ou talvez o não eu a menos que possamos encontrar dentro de nós mesmos uma sensação de solidez do centro onde não há movimento sempre haverá a sensação de insegurança ninguém pode ser apreciado por todos nem mesmo Buda como estamos tomados pelas contaminações sempre estamos vigiando as contaminações dos outros nada disso importa e tudo isso não tem a menor importância a única coisa importante é ter atenção plena estar totalmente atento a cada passo do caminho as ações praticadas sensações e pensamentos é tão fácil esquecer isso sempre há uma outra pessoa com quem conversar ou um outro café para beber assim o como o mundo vive e no entanto os seus habitantes são muito infelizes mas o caminho do Buda conduz para além do mundo para a felicidade independente soltar o vapor as conversas fúteis e a busca por amizades essas são as coisas erradas que não devem ser feitas tentar descobrir o que as pessoas pensam a nosso respeito é insignificante e irrelevante e não tem nada a ver com o caminho espiritual o isolamento mental significa que a pessoa é capaz de estar só ainda que no meio da multidão mesmo no meio de uma grande multidão de pessoas agitadas a pessoa ainda é capaz de operar a partir do próprio centro distribuindo amor e compaixão sem ser influenciada por aquilo que está acontecendo a sua volta isso pode ser chamado de isolamento ideal e significa que a pessoa se afastou do futuro e do passado o que é necessário para permanecer só e íntegra se houver apego ao futuro então existe a preocupação e se houver anseio pelo passado então haverá desejo ou rejeição essa é a tagarelice constante da mente que não conduz ao isolamento mental o isolamento só pode ser experimentado plenamente quando há paz interior de outro modo a solidão irá empurrar a pessoa para tentar remediar a sua sensação de vazio e perda onde estão todos como posso permanecer sem amizades preciso conversar sobre os meus problemas a atenção plena é capaz de tomar conta disso tudo porque ela tem que surgir no momento presente e não tem nada a ver com o futuro nem com o passado ela nos mantém totalmente ocupados e evita que cometamos erros que fazem parte da natureza dos seres humanos e quanto mais a curada for a atenção plena menos frequentes serão os erros erros no plano mundano também tem repercussões no caminho supramundano porque eles ocorrem devido a falta de atenção plena o que não permite que superemos o duca que nós mesmos nos causamos tentaremos repetidamente encontrar alguém a quem possamos culpar ou alguém que nos possa entreter o isolamento ideal surge quando uma pessoa pode estar só ou com outros e permanecer íntegra sem ser capturada pelos problemas dos outros poderemos responder da maneira apropriada mas não seremos afetados todos temos a nossa vida interior e só poderemos conhecê-la bem quando a tagarelice mental for interrompida e pudermos nos ocupar com as nossas emoções mais íntimas uma vez que tenhamos testemunhado o que ocorre no nosso íntimo vamos querer mudar isso apenas o Arahant possui uma vida interior que não necessita mudança o nosso estresse interior e a falta de paz nos empurram para fora para encontrar alguém que possa remover aquele momento de duca mas só nós nós mesmos podemos fazer isso o isolamento pode ser físico mas essa não é a sua função principal a mente em isolamento é aquela que é capaz de ter pensamentos profundos e originais uma mente dependente pensa de modo rotineiro como todos pensam porque ela anseia aprovação esse tipo de mente compreende de modo superficial da mesma maneira que o mundo compreende e não é capaz de captar a profundidade dos ensinamentos do Buda a mente em isolamento está tranquila porque não é influenciada é interessante que uma mente tranquila que só depende de si mesma também é capaz de memorizar como uma mente assim não está repleta do desejo de eliminar duca ela pode relembrar sem muita dificuldade esse é um dos benefícios adicionais o principal benefício de uma mente em isolamento é a sua imperturbabilidade ela não é abalada e se mantém sem nenhum apoio como uma árvore sólida que não necessita de suporte porque ela é poderosa por seus próprios méritos se a mente não possuir vigor suficiente para depender apenas de si mesma ela não terá força e determinação para realizar o Dama a nossa prática deve incluir estar sós durante algum tempo todos os dias para a introspecção e a contemplação ler ouvir e conversar diz respeito a comunicação com os outros que em certas ocasiões é necessário mas é essencial ter tempo para a auto-investigação o que está ocorrendo no meu íntimo o que estou sentindo isso é benéfico ou não estou plenamente satisfeito sozinho quanta preocupação tenho com o ego o Dama é o meu guia ou estou confuso se houver alguma névoa na mente tudo o que precisamos é de uma lanterna para penetrá-la e essa lanterna é a concentração saúde riqueza e juventude não significam não duca elas são um disfarce a enfermidade pobreza e velhice facilitam a compreensão da insatisfação da nossa existência quando estamos sós esse é o momento de nos conhecermos podemos investigar o significado do Dama que ouvimos e sermos capazes de concretizá-lo nas nossas vidas podemos utilizar aqueles aspectos do Dama com os quais nos identificamos mais a mente solitária é uma mente poderosa porque ela sabe como permanecer imóvel isso não significa deixar completamente de se associar com as pessoas isso seria falta de amor-bondade uma mente solitária é capaz de estar sozinha introspectiva e também de amar os outros viver numa comunidade do Dama é o ideal para a prática a meditação é o meio para obter a concentração que é a ferramenta para dissipar a névoa que envolve a todos que não são um arado certas vezes na vida em comunidade existe a união o amor e a assistência isso deveria ser o resultado de meta e não da tentativa de evadir Duca na próxima vez que iniciarmos uma conversa deveríamos investigar primeiro por que estou tendo essa discussão ela é necessária ou estou entediado e quero fugir dos meus problemas a plena consciência é o fator mental que se une com a atenção plena proporcionando direção e objetivo examinamos se a nossa linguagem e ações possuem o propósito correto se estamos empregando meios hábeis e se o objetivo inicial foi alcançado se não tivermos um rumo bem definido a conversa fútil surgirá como consequência até mesmo na meditação a mente faz isso devido a falta de treinamento quando praticamos a plena consciência precisamos parar por um momento e examinar a situação completa antes de seguir adiante esse poderá vir a ser um dos nossos hábitos hábeis nem sempre encontrado no mundo um importante aspecto dos ensinamentos do Buda é a combinação da plena consciência com a atenção plena o Buda com frequência nos recomenda como o caminho para o fim do sofrimento e nós precisamos praticá-los nos nossos miúdos esforços diários eles podem consistir em aprender algo novo memorizar uma sentença do Dhamma memorizar uma estrofe de um Sutta um novo insight acerca de si mesmo a compreensão de um aspecto da realidade uma mente como essa obtém força e autoconfiança a renúncia é a maior ajuda para conquistar a autoconfiança a pessoa se dá conta de que é capaz de lidar com praticamente tudo por exemplo a comida por um bom tempo certa vez o Buda foi a um vilarejo no qual ninguém depositava fé nele ele não recebeu nenhum alimento ninguém no vilarejo lhe deu nem qualquer atenção ele foi para os arredores e sentou sobre um pouco de palha e meditou o outro acerta que passou por ali e viu que o Buda não havia recebido nenhum alimento se condoeu dele você deve estar se sentindo muito mal sem ter o que comer eu sinto muito você nem mesmo tem um lugar adequado para dormir apenas palha o Buda respondeu alimentamos-nos de felicidade a felicidade interior pode alimentar-nos por vários dias uma pessoa pode estar bem sem muitas coisas desde que elas tenham sido abandonadas voluntariamente se alguém tomar as nossas posses e resistirmos educa mas quando praticamos a renúncia ganhamos força e criamos as condições para que a mente seja autossuficiente a autoconfiança surge e cria uma espinha dorsal realmente forte a renúncia ao companheirismo mostra se somos autossuficientes o Buda não advogava práticas asséticas exageradas e prejudiciais mas nós podemos abrir mão por exemplo das conversas à tarde e ao invés disso meditar depois disso a mente irá se sentir satisfeita com seu próprio esforço quanto mais esforço puder ser feito mais satisfação surgirá nós precisamos de uma mente solitária para a meditação portanto precisamos praticá-la durante algum tempo a cada dia a mente em isolamento possui dois atributos um é a atenção plena e a plena consciência e o outro é a introspecção e a contemplação ambos fazem com que a mente se unifique só a união produz a força e a unificação traz o poder duca para conhecimento e visão o ciclo da origem independente paticha sanupada começa com a ignorância passando pelas formações volitivas consciência mentalidade e materialidade contato nos sentidos sensação apego ser existir nascimento terminando com a morte nascer significa morrer ao longo dessa sequência existe um ponto para a escapatória da sensação para o apego enquanto esta é chamada de origem independente mundana o buda também ensinou uma série de causa e efeito supramundana transcendente a origem independente mundana inicia com o sofrimento ou insatisfação duca deve ser visto como aquilo que na verdade é isto é o melhor ponto de início para a nossa jornada espiritual a menos que tenhamos conhecido tenhamos visto duca não teremos motivo para praticar se não tivermos reconhecido a abrangência de duca não teremos interesse de nos livrarmos das suas garras a origem independente transcendente começa com a consciência e conhecimento do inescapável sofrimento da condição humana ao refletir sobre isso não mais tentaremos encontrar uma saída através de intentos mundanos seja através de obtenção de mais informações ou conhecimentos ou mais riquezas ou mais posses ou mais amigos ao ver duca com uma condição da qual não se pode escapar atada à existência não nos sentimos mais oprimidos por isso é certo que existem trovões e relâmpagos assim não tentamos negar o clima tem que haver trovões relâmpagos de chuva para que possamos cultivar alimentos com duca é o mesmo sem isso a condição humana não existiria não haveria renascimento envelhecimento e morte ao ver duca dessa forma a nossa resistência se desfaz no momento em que não houver mais repulsa em relação a duca o sofrimento diminuirá muito é a nossa resistência que cria o desejo de nos livrarmos de duca o que só faz com que piore tendo compreendido duca dessa forma a pessoa poderá ser suficientemente afortunada para entrar em contato com o verdadeiro dama o ensinamento do buda isso se deve ao bom cama da pessoa existem inúmeras pessoas que nunca entram em contato com o dama elas podem até mesmo nascer num lugar em que o dama seja ensinado mas elas não terão oportunidade de ouvi-lo existem ainda muitas outras pessoas que não estão em busca do dama porque elas ainda buscam a rota de escape através de intentos mundanos procurando na direção errada ao chegar à conclusão de que o mundo não irá proporcionar a verdadeira felicidade elas também terão que ter um bom cama para serem capazes de ouvir o verdadeiro dama se essas condições surgirem então o resultado será a fé a fé tem que estar baseada na confiança se esta estiver ausente o caminho não se abrirá a pessoa confia como uma criança que segura a mão de um adulto para atravessar a rua a criança acredita que o adulto irá prestar atenção ao tráfego para que não ocorra um acidente a pequena criança não tem capacidade para julgar quando é seguro atravessar mas ela confia em alguém com mais experiência nós somos como crianças comparadas ao Buda se pudermos ter a inocência de uma criança então será possível entregarmos-nos com generosidade ao ensinamento e à prática segurando a mão do verdadeiro dama que nos guiará a vida e a prática são simplificadas quando o julgamento e a ponderação das opções são removidas não mais eu deveria fazer isso de outra forma ou ir a outro lugar ou descobrir como isso é feito por outras pessoas tudo isso são possibilidades mas elas não favorecem a boa prática nem nos ajudam a livrar-nos de duca a confiança no dama ajuda a manter a mente equilibrada a pessoa tem que descobrir por si mesma se essa é a rota de escape correta mas se não tentarmos não saberemos se duca for ainda considerado como uma calamidade não teremos espaço suficiente na mente para ter confiança a mente estará repleta de tristeza dor lamentação esquecendo que todos nós estamos experimentando os resultados de cama e nada mais isso faz parte da condição humana a sujeição ao próprio cama a resistência a duca drena a nossa energia e a mente fica sem condições de alcançar a sua plena capacidade se duca for visto como o ingrediente necessário para estimular o abandono de samsara então a atitude positiva da pessoa indicará a direção correta duca não é uma tragédia mas um ingrediente básico para um insight esse não deve ser apenas um processo intelectual mas para ser sentido com o próprio coração é muito fácil pensar nisso e não fazer nada a respeito mas quando o nosso coração é verdadeiramente tocado a confiança no dama surge como a escapatória de todo o sofrimento o dama se opõe totalmente ao pensamento mundano no qual o sofrimento é considerado como uma grande desgraça no dama o sofrimento é visto como o primeiro passo para transcender a condição humana a compreensão de duca tem que ser sólida para despertar a confiança naquela parte dos ensinamentos que ainda não foram experimentados por nós mesmos se a pessoa já tiver tentado muitas outras rotas de escape e nenhuma delas funcionou então será mais fácil depositar esse tipo de confiança como uma criança caminhando ao longo dessa difícil senda sem se desviar para a esquerda ou para a direita sabendo que o ensinamento é verdadeiro e permitindo que ele a guia esse tipo de fé produz satisfação sem a qual o caminho será um pesado fardo e não irá florescer a satisfação é um ingrediente necessário essencial na vida espiritual a satisfação não deve ser confundida com o prazer excitação ou exuberância a satisfação é uma sensação de tranquilidade e contentamento é a sabedoria daquele que encontrou aquilo que transcende todo o sofrimento as pessoas algumas vezes tem a ideia equivocada de que ser um santo ou devoto significa ter uma face tristonha e caminhar desolado no entanto disse que o Buda nunca chorou e em geral ele é retratado com um ligeiro sorriso nos lábios a santidade não é sinônimo de tristeza ela significa integridade sem satisfação não há integridade a satisfação interior traz consigo a certeza de que o caminho é irrepreensível a prática produz frutos e a conduta é apropriada precisamos sentar para meditar com uma sensação de satisfação e assim toda a experiência de meditação irá culminar em felicidade isso nos traz tranquilidade visto que não precisamos mais procurar por satisfação no exterior sabemos que apenas precisamos olhar para o nosso íntimo não há nenhum outro lugar para ir e nada que fazer tudo acontece no nosso íntimo essa tranquilidade ajuda na meditação da concentração e cria a sensação de estar no lugar certo no momento correto isso traz uma paz mental que facilita a meditação e conduz a eliminação da dúvida a dúvida é a precursora da inquietação a satisfação produz calma não precisamos nos preocupar com o nosso ou com o futuro do mundo é apenas uma questão de tempo até que compreendamos a realidade absoluta quando o caminho a prática e o esforço se unem os resultados surgirão inevitavelmente é essencial ter completa confiança em tudo que o Buda disse não podemos selecionar as ideias as quais desejamos acreditar porque coincidentemente elas estão de acordo com aquilo que apreciamos e descartar as demais não tem escolha é tudo ou nada a tranquilidade ajuda a estabelecer a concentração duca em si pode nos levar a concentração adequada se soubermos como manuseá-lo mas não devemos rejeitá-lo pensando que é uma peculiaridade do destino que nos trouxe toda essa tristeza ou de pensar que outras pessoas é que são as responsáveis se empregarmos duca para nos empurrar na direção do caminho então a concentração adequada poderá surgir a concentração correta permite que a mente desenvolva todo o seu potencial a mente que é limitada obstruída e contaminada não é capaz de compreender a profundidade dos ensinamentos ela pode ter indícios de que algo extraordinário está disponível mas será incapaz de penetrar a profundidade daquilo apenas a mente concentrada é capaz de superar as suas limitações ao fazer isso ela poderá experimentar o conhecimento e visão das coisas como estas realmente são o Buda frequentemente usava essa frase conhecimento e visão das coisas como elas realmente são e a Tabuta Nyanadasana isso é diferente de como nós pensamos que as coisas são ou poderiam ser ou gostaríamos que fossem esperançosos de que sejam confortáveis e agradáveis mas ao invés disso o nascimento envelhecimento enfermidade morte não obter aquilo que se deseja ou obter aquilo que não se deseja a constante percepção daquilo que não gostamos porque não apoia nossa crença no eu ao compreender e ver as coisas como elas realmente são deixamos de lado esse desgosto veremos que dentro desse plano de impermanência insatisfação e ausência de uma essência a Nitya Dukkha e a Natta não há nada que possa ser agarrado e reconhecido como sólido e gratificante nenhuma pessoa nenhuma possessão nenhum pensamento nenhuma sensação nada a que nos apeguemos poderá ser reconhecido como estável e que proporciona apoio esse é o entendimento correto que está além da nossa percepção comum do dia a dia ele resulta da concentração correta e provém do lidar com Dukkha de forma positiva acolhedora quando tentamos escapar de Dukkha quer seja tentando esquecê-lo fugindo dele culpando outra pessoa ficando deprimido ou cedindo pena de nós mesmos estaremos criando mais Dukkha todos esses métodos estão baseados na autodelusão o conhecimento e visão das coisas como elas realmente são é o primeiro passo no nobre caminho todo o demais faz parte do trabalho preliminar algumas vezes o nosso entendimento pode parecer com um daqueles quadros misteriosos com os quais as crianças brincam você olha e vê o desenho e em seguida ele desaparece quando algum aspecto do Dama é claramente visível devemos continuar ressuscitando essa visão se ela for correta Dukkha não nos atormentará será só Dukkha o envelhecimento a enfermidade e morte não parecerão amedrontadores não há nada que temer porque tudo se desfaz continuamente este corpo se desintegra e a mente muda a cada momento sem conhecimento e visão da realidade a prática será difícil depois de obter essa clara percepção a prática é a única coisa possível a ser feita todo o restante será apenas um assunto secundário e uma distração do conhecimento e visão surge o desencantamento com aquilo que o mundo tem para oferecer todo aquele brilho que parece ser ouro torna-se o ouro dos tolos que não produz satisfação isso nos dá prazer por um momento e desprazer no momento seguinte e tem que ser continuamente buscado o mundo dos sentidos tem-nos ludibriado com tanta frequência que nós ainda estamos enredados nele ainda experimentando duca a não ser que o verdadeiro conhecimento e visão surjam existe um cartaz disponível na Austrália que se lê vida esteja nela não seria melhor se dissesse vida esteja fora dela a vida e a existência estão atadas pela constante renovação dos contatos nos nossos sentidos ver ouvir saborear tocar cheirar e pensar apenas quando tivermos a clara percepção o desencantamento se estabelecerá e então o contato sensual mais maravilhoso não nos levará mais a reagir esse contato existirá mas não tocará o nosso coração Mara o sedutor terá perdido o controle e terá sido conduzido até a porta de saída ele estará esperando na soleira da porta para novamente se insinuar na primeira oportunidade mas ele não estará mais assentado na parte de dentro com todo conforto isso traz muita segurança e satisfação ao coração a pessoa não estará inclinada a abandonar esse caminho de prática enquanto Mara ainda estiver chamando não haverá paz no coração não é possível ter paz e satisfação porque sempre há algo novo para nos tentar com o conhecimento e visão das coisas como elas realmente são e o subsequente desencantamento compreendemos que o caminho do Buda nos leva à tranquilidade paz e o fim de Dukkha Dukkha é realmente o nosso amigo mais leal nosso patrocinador mais fiel nunca encontraremos um outro amigo ou companheiro igual se Dukkha for visto da forma correta sem resistência ou rejeição quando usamos Dukkha como nosso incentivo para a prática a gratidão e o reconhecimento surgirão assim eliminamos o tormento da dor e a transformamos na nossa experiência mais valiosa as nossas tendências subjacentes a maioria das pessoas tem a tendência de recriminar a si mesmas ou os outros por tudo aquilo que consideram errado algumas preferem criticar principalmente os outros algumas preferem criticar a si mesmas nenhuma dessas opções é benéfica nem traz paz de espírito pode ajudar muito compreender a realidade que impera dentro de cada ser humano através do conhecimento das tendências subjacentes se compreendermos que todos os seres humanos possuem essas tendências então estaremos menos inclinados a fazer críticas ou a ficarmos perturbados ou ofendidos e mais inclinados a aceitar com equanimidade poderemos ficar mais propensos a trabalhar esses aspectos negativos se nos tornarmos conscientes deles em nós mesmos as tendências subjacentes são mais sutis que os cinco obstáculos Nivarana em Pali os obstáculos são mais toscos e se apresentam dessa forma o desejo sensual querer aquilo que agrada aos sentidos má vontade ficar irado perturbado preguiça e torpor estar totalmente desprovido de energia a preguiça se refere ao corpo o torpor a mente inquietação e ansiedade sentir-se constrangido e intranquilo dúvida não saber qual direção tomar esses cinco são facilmente discerníveis em nós mesmos e nos outros mas as tendências subjacentes são mais difíceis de serem determinadas com precisão elas são as fontes ocultas das quais surgem os obstáculos e para livrar-se delas é necessário ter aguçada atenção plena e uma grande dose de discernimento depois de lidar com os cinco obstáculos dentro de si mesmo e até certo ponto ter deixado de lado os seus aspectos mais grosseiros é possível começar a lidar com as tendências subjacentes a própria palavra sugere a característica dessas tendências isto é as suas raízes estão profundamente arraigadas e por isso difíceis de serem vistas e eliminadas as duas primeiras tendências são parecidas com os obstáculos sensualidade e aversão e são as bases subjacentes para o desejo sensual e a má vontade mesmo quando o desejo sensual foi em grande parte abandonado e a má vontade não mais surge a disposição para a sensualidade e aversão ainda permanecem a sensualidade é parte integrante do ser humano e se manifesta através do apego e reação ao que é visto ouvido cheirado saboreado tocado e pensado a pessoa se preocupa com as sensações sem ter ainda compreendido que os objetos sensuais são nada mais que fenômenos impermanentes que surgem e desaparecem enquanto ainda predominar a ausência desse profundo insight a pessoa atribuirá importância às impressões que surgem através dos sentidos a pessoa é atraída por elas e busca nelas o prazer quando os sentidos ainda desempenham um papel importante numa pessoa existe a sensualidade o homem é um ser sensual há um verso que descreve a nobre sanga como tendo pacificado os sentidos o discurso do amor-bondade descreve o bico ideal como aquele com os sentidos acalmados em muitos sutras o Buda disse que a eliminação do desejo sensual é o caminho para a Nibana a sensualidade como um elemento arraigado nos seres humanos tem que ser transcendida com um grande esforço e isso não pode ser feito sem insight é impossível ter êxito só reconhecendo a sensualidade não é benéfica eu vou abandoná-la é necessário que a pessoa obtenha um insight de que esses contatos sensuais não possuem valor intrínseco em si mesmos existe a junção da base sensual olho, ouvido, nariz e assim por diante com o objeto sensual visão, som, aroma etc e a consciência nos sentidos ver, ouvir, cheirar etc para constituir o contato isso é tudo que acontece enquanto a pessoa reagir a esses contatos como se eles tivessem importância haverá sensualidade onde há sensualidade existe também aversão as duas caminham juntas a sensualidade é satisfeita quando o contato sensual foi prazeroso a aversão surge quando o contato sensual foi desprazeroso não é necessário que ela se manifeste como raiva gritaria fúria ódio ou mesmo resistência é apenas a aversão que resulta do desprazer do sentir-se desconfortável e inquieto isso faz parte de um ser humano sensual a sensualidade e a aversão só desaparecem para aquele que não retorna o anagami o último estágio antes da iluminação plena aquele que não retorna para este mundo e realiza nibana nas moradas puras mesmo aquele que entrou na correnteza o sotapana e aquele que retorna uma vez o sakadagami respectivamente o primeiro e o segundo estágio nas realizações nobres ainda são importunados pelo duca da sensualidade e da aversão se alguém imagina que o impulso que cria a sensualidade ou a aversão está fora de si mesmo então ele ainda não vislumbrou o início do caminho é necessário compreender que a reação é nossa para que possamos começar o trabalho dentro de nós se nem sequer nos damos conta do que está ocorrendo como poderemos fazer algo a respeito é um processo que ocorre constantemente sem descanso de modo que temos inúmeras oportunidades para nos tornarmos conscientes do nosso mundo interior tornar-se consciente ainda não significa que poderemos eliminar as nossas reações tem que existir o entendimento da futilidade de uma resposta inábil e o esforço para investigar as causas é fácil perceber que a sensualidade e a aversão são as tendências subjacentes que criam o desejo sensual e a má vontade esse insight deveria despertar um pouco de aceitação e tolerância para com as próprias dificuldades e as dificuldades dos outros se isso está acontecendo constantemente com todas as pessoas então com o que nós vamos aborrecer a única coisa a ser feita é trabalhá-las usá-las como objeto de contemplação e introspecção é muito bom utilizar as próprias dificuldades como um método na tarefa de purificação as nossas tendências e obstáculos estão todos interconectados se alguém for capaz de diminuir um deles os outros também se tornarão menos obstrutivos perderão seu peso e deixarão de ser tão atemorizantes as pessoas em geral temem as suas próprias reações é por isso que frequentemente elas se sentem ameaçadas pelos outros não é que elas temam tanto a reação dos outros mas muito mais a própria reação elas se sentem inseguras temendo tornar-se agressivas enraivecidas e daí perdendo algo da sua autoimagem ter uma autoimagem é bastante prejudicial porque ela está baseada na ilusão da permanência tudo muda constantemente inclusive nós mesmos enquanto que uma autoimagem pressupõe estabilidade no momento podemos ser sensuais no momento seguinte enraivecidos algumas vezes estamos calmos outras inquietos qual desses somos nós? ter uma autoimagem cria um conceito de permanência que nunca pode ter qualquer sustentação nos fatos isso bloqueia o insight das tendências subjacentes pois a pessoa estará cega para aquilo que não se encaixa na sua autoimagem a terceira tendência subjacente é a dúvida ou hesitação se alguém tem dúvida ele hesita o que farei em seguida? a pessoa duvida do próprio caminho das suas habilidades de como prosseguir devido a hesitação a pessoa não usa o tempo de forma sábia algumas vezes ela irá desperdiçá-lo ou se entregar a atividades que não trazem benefício a dúvida significa que a pessoa não possui uma visão interior para guiá-la mas está obcecada pela incerteza a dúvida e a incerteza estão presentes nos nossos corações devido a uma sensação de insegurança temos medo de não estar seguros mas não há segurança em lugar nenhum a única segurança que pode ser encontrada é Nibana esse medo e a insegurança no coração fazem a dúvida e a hesitação surgirem se as deixássemos para trás e não lhes dessemos atenção poderíamos progredir com muito mais facilidade e realizar muito mais a dúvida e a hesitação são abandonadas ao entrar na correnteza aquele que realizou o primeiro caminho e fruto não tem mais dúvidas porque ele teve a experiência pessoal da realidade incondicionada totalmente diferente da realidade na qual vivemos ele agora poderá seguir adiante sem preocupação ou medo não há dúvida em relação ao que é experimentado diretamente se dissermos para uma criança por favor não coloque a mão no fogão pois você poderá se queimar é bem possível que a criança irá sim mesmo colocar a mão no fogão ao tocar e experimentar a sensação dolorosa da queimadura ela com certeza nunca mais irá tocá-lo a experiência elimina a dúvida e a hesitação a próxima tendência subjacente é a ideia incorreta de relacionar tudo aquilo que ocorre com um eu isso acontece constantemente e pode ser observado com facilidade pois isso se passa com todas as pessoas muito poucas pessoas compreendem isso é apenas um fenômeno mental elas acreditam eu penso quando a dor no corpo poucas dirão é apenas uma sensação desagradável elas dirão eu estou me sentindo muito mal ou eu tenho uma dor terrível essa reação a tudo aquilo que ocorre como eu é devido a uma tendência subjacente tão arraigada que requer um grande esforço para afrouxar a sua influência deixar de lado a ideia incorreta de um eu não significa apenas compreender intelectualmente que não existe um eu verdadeiro o que é necessário a uma visão interior de todo esse conglomerado de mente e corpo como nada mais que meros fenômenos desprovidos de um dono o primeiro passo é dado ao entrar na correnteza quando o entendimento correto acerca do eu surge embora todos os apegos aos conceitos de um eu só sejam abandonados pelo Arhat em seguida vem a presunção ou orgulho que neste caso significa ter um certo conceito acerca de nós mesmos tal como ser um homem ou uma mulher jovem ou velho belo ou feio concebemos ideias daquilo que queremos sentimos pensamos sabemos possuímos e do que somos capazes de fazer todas essas conceituações criam a noção de posse e nos orgulhamos das posses conhecimentos habilidades sentimentos e de ser alguém especial este orgulho pode estar escondido profundamente em nós mesmos e pode ser difícil de ser encontrado necessitando uma escavação introspectiva isso se deve ao fato de uma grande parte de todo o nosso ser estar envolvido a tendência subjacente da presunção ou orgulho só é desenraizada pelo Aram não existe uma relação direta com algum dos obstáculos que possa ser discernida nesses casos mas a concepção de um eu e a ideia incorreta de um eu são as principais manifestações da delusão a raiz principal de todas as contaminações em seguida vem o apego à existência ou o desejo por ser existir isso é a nossa síndrome de sobrevivência o apego à permanência aqui o fato de não queremos abrir mão disso e não estarmos preparados para morrer hoje temos que aprender a estar preparados para morrer agora sem desejar morrer mas estar preparados para isso desejar morrer é o outro lado da mesma moeda do apego à existência é tentar livrar-se da existência porque a vida é dura demais mas estar preparado para morrer agora significa que o apego à situação de ser alguém e de estar aqui para provar isso foi abandonado pois isso foi reconhecido como uma falácia nesse instante o entendimento incorreto de um eu foi eliminado o apego à existência nos conduz a uma síndrome de dependência queremos que tudo ocorra bem conosco nos ressentimos se isso não acontece isso cria a aversão e a sensualidade frequentemente nos esquecemos que somos apenas hóspedes aqui neste planeta e que a nossa visita é limitada e pode acabar a qualquer momento esse apego à condição de estar vivo traz muita dificuldade a todos nós porque nos projeta para o futuro fazendo com que não estejamos no momento presente se não vivermos no presente estaremos perdendo completamente a oportunidade de estar vivos não há vida no futuro é tudo imaginação conjecturas uma esperança uma súplica se realmente queremos estar vivos e experimentar as coisas como elas são precisamos estar no aqui e agora presentes a cada momento isso implica no abandono do apego ao que possa vir a ocorrer conosco no futuro especialmente se iremos ou não continuar a existir existir neste momento é o suficiente ser capaz de abandonar esse apego significa abandonar o futuro e só então haverá sólida atenção plena e plena consciência o apego à existência irá sempre nos dar a ideia de que algo melhor está por vir se esperarmos um pouco mais isso fará com que reneguemos o esforço o esforço só pode ser feito agora quem sabe que o amanhã trará a última das sete tendências é a ignorância ignorar as quatro nobres verdades a ignorância é o assim chamado ponto de início na cadeia de causa e efeito que repetidamente nos traz de volta ao nascimento e morte a ignorância opõe-se à sabedoria e neste caso diz respeito ao fato de desconsiderarmos a realidade por não compreendermos que todo nosso duca provém do desejo mesmo que esse desejo seja saudável se continuarmos a ignorar as duas primeiras nobres verdades sem falar na terceira verdade que é a nibana estaremos enredados em duca a nossa tendência subjacente da ignorância acaba resultando por fim na ideia incorreta de um eu a concepção de um eu mostrando-nos a interconexão de todas as tendências subjacentes sem a ignorância não haveria nenhuma sensualidade nem aversão nem hesitação ou dúvida nem entendimento incorreto nem presunção ou orgulho nem apego à existência é muito benéfico tomar a característica que repetidamente nos cria mais dificuldades e fazer dela o nosso foco de atenção como as tendências estão todas interconectadas minimizando uma irá ajudar a reduzir as demais numa proporção mais controlável ver essas tendências subjacentes em nós mesmos requer uma significativa dose de atenção para consigo mesmo o que exige tempo e isolamento não é possível fazer isso enquanto se conversa com os outros se a mente estiver clara é possível fazer isso durante as sessões de meditação ou através da contemplação a contemplação é um auxiliar válido da meditação um importante companheiro que está sempre direcionado para o insight enquanto a meditação poderá algumas vezes estar direcionada para a tranquilidade contemplação significa olhar para dentro e tentar ver aquilo que estiver surgindo o que é que me incomoda com total honestidade lembrando das tendências subjacentes sabendo que todos nós temos essas tendências podemos nos perguntar como elas se manifestam em mim uma vez que isso tenha sido visto será válido contemplar o que posso fazer para eliminar essa tendência em particular ou pelo menos minimizá-la cada um deveria dedicar algum tempo todos os dias para a contemplação se alguém passa o dia todo sem qualquer introspecção não poderá ter esperança de alcançar uma introspecção mais profunda durante a sessão de meditação e uma necessita da outra sem sofrimento imaculado e seguro esses são três atributos de um iluminado um arahant sem sofrimento sem duca imaculado sem contaminações e seguro sem medo é óbvio que são três estados extremamente desejáveis já que constituem a felicidade quando pensamos que essas são as características de um arahant poderemos nos perguntar isso está tão distante de mim como posso alcançar algo tão inatingível pode surgir a convicção de que essa seja uma realização grande demais para ser considerada por uma pessoa todos sabemos o que significa ter sofrimento estamos familiarizados com as nossas contaminações quando ficamos contrariados preocupados ansiosos invejosos ou ciumentos todos experimentamos o medo pode ser o medo da nossa própria morte ou daqueles que amamos ou o medo de não sermos amados elogiados aceitos ou o medo de não realizarmos os nossos objetivos ou o medo de parecermos tolos podemos também experimentar o oposto desses três estados as sementes estão dentro de nós de outra forma a iluminação seria um mito é possível ter momento em que estamos sem sofrimento imaculados e seguros se alguém alcança boa concentração na meditação nessa ocasião duca não irá surgir apenas a unicidade num ponto nenhuma impureza pode entrar na mente pois ela estará ocupada a mente ou está com as contaminações ou está concentrada o que é maravilhoso embora possa durar apenas um momento não há medo porque tudo está bem naquele momento quanto mais frequentemente renovemos esses momentos estamos sem sofrimento imaculados e seguros mais eles se tornarão parte de nós mesmos e assim poderemos estar revertendo a eles novamente só a lembrança de que é possível e a tentativa de reavivar um pouco essas sensações fará com que esse estado penetre na pessoa como parte da sua constituição do mesmo modo que uma pessoa que tema não ser aceita ou preocupada com as suas realizações experimentando a falta de autoconfiança irá agir sempre de modo correspondente ele ou ela não necessitam nem fazer um esforço só com a recordação dos seus medos e eles estarão desempenhando o mesmo papel outra vez o mesmo se aplica aos estados mentais libertos cada momento de concentração durante a meditação é um momento sem contaminações sem sofrimento e sem medo esse tipo de experiência tem que ser replicado repetidamente dessa forma reforçamos os nossos estados mentais libertos e sempre que nos lembrarmos deles poderemos retê-los e agir de acordo com eles quer seja nas ocasiões comuns ou nas difíceis as impurezas não precisam estar surgindo constantemente existem intervalos nos quais não existe a má vontade apenas o amor-bondade nenhum desejo sensual apenas a generosidade e a renúncia o desejo sensual significa querer as renúncias significa dar abrir mão quando damos não estamos desejando exceto se ambicionarmos o aplauso ou a gratidão se alguém dá apenas com o propósito de dar então existe um momento sem contaminações o mesmo se aplica ao verdadeiro amor-bondade compaixão e assistência que são todos opostos à cobiça quando não temos dúvida e estamos absolutamente seguros daquilo que estamos fazendo e esses momentos existem esse também é o momento no qual estamos imaculados a ausência de preocupações e inquietações também contribui para a nossa liberdade não ter o desejo de ir a algum lugar ou de fazer algo não se preocupar com o que foi feito ou deixou de ser feito no passado o que de qualquer jeito é absurdo quando chegamos à conclusão que ninguém se importa depois de passado um ano ou até mesmo um mês e muito menos nós todos experimentamos momentos sem duca quando esses momentos surgem nós estamos puros sem quaisquer máculas sem sofrimento e sem medo nessas ocasiões nos sentimos tranquilos e seguros algo difícil de ser encontrado no mundo existem tantos perigos que ameaçam o nosso desejo de sobrevivência e eles estão conosco todo o tempo mas quando o coração e a mente estão totalmente ocupados com os estados purificados não existe a possibilidade do medo surgir no nosso caminho para o imortal necessitamos regenerar esses momentos de libertação e fazer com que eles surjam repetidamente podemos nos deliciar com esses estados mentais desfrutando do conhecimento de que eles são factíveis é uma tendência natural ressuscitar os nossos momentos de libertação repetidamente para que permaneçamos no caminho para a libertação a concentração na meditação traz consigo uma calma e felicidade que provam com absoluta certeza que não possuem nenhuma relação com condições externas são estritamente fatores da mente que são nosso portal para a libertação não poderemos cultivá-los com êxito se eles forem negligenciados durante aquelas horas em que não estamos meditando precisamos guardar e proteger a mente dos pensamentos inábeis todo o tempo quando experimentamos momentos mentais libertos não devemos pensar que eles vieram do exterior da mesma forma como não podemos pôr a culpa em alguma provocação externa para aquilo de errado que ocorre na nossa mente não podemos elogiar quando ocorre o contrário as ocorrências externas são muito pouco confiáveis e fora do nosso controle depender de algo tão pouco confiável há uma tolice a nossa prática se resume em gerar os estados imaculados na nossa mente o que abre espaço para a meditação bem sucedida e é o caminho para a libertação quando a mente está isenta de contaminações límpida e tranquila sem as convulsões do pensamento discursivo simplesmente atenta a felicidade e a paz surgem esses momentos embora breves são como a luz no final de um túnel que parece escuro e sufocante parece não ter fim e devido a falta de luz não se pode ver onde termina se cultivarmos e valorizarmos esses momentos únicos então haverá luz e poderemos ver que o túnel tem um fim e devido a isso a felicidade é gerada no coração o que é importante auxiliar na prática o Buda ensinou um caminho equilibrado isto é ver a realidade como ela é compreender que Duca é inevitável mas tendo o contrapeso da felicidade de saber que há uma escapatória se estivermos demasiadamente imbuídos de tristeza e nos sentirmos sobrecarregados por isso acreditando que apenas esse é o caminho então as nossas ações e reações terão que estar baseadas no nosso sofrimento sentir-se oprimido por Duca não produz uma meditação bem sucedida nem uma vida harmoniosa se tentarmos negar Duca e suprimi-lo não estaremos enfrentando a realidade mas se virmos Duca como uma característica universal sabendo que podemos fazer algo para abandoná-lo então estaremos em equilíbrio necessitamos de equilíbrio para uma prática bem sucedida caminho e fruto ter ambição parece ser um fenômeno natural na constituição humana algumas pessoas querem ser ricas poderosas ou famosas algumas querem ser muito versadas com muitos diplomas outras querem apenas encontrar um pequeno nicho para si mesmas de onde possam olhar pela janela e ver a mesma paisagem todos os dias algumas querem encontrar um companheiro perfeito ou uma companheira perfeita ou tão perfeito ou perfeita quanto possível mesmo quando não estamos vivendo no mundo mas no monastério temos ambições tornarmo-nos excelentes meditadores estarmos perfeitamente em paz que esse estilo de vida produza resultados sempre há algo pelo qual esperar por que isso? por que isso está no futuro nunca no presente ao invés de dar atenção ao presente estamos esperançosos por algo melhor que possa vir talvez amanhã então quando surge o amanhã aquilo se converte novamente no dia seguinte porque ainda não foi perfeito o suficiente se mudássemos o nosso hábito de pensar rotineiro e ao invés disso nos tornássemos atentos ao que está ocorrendo então poderíamos encontrar algo que nos satisfaça mas como estamos buscando algo que ainda não existe mais perfeito mais maravilhoso mais recompensador então não iremos encontrar absolutamente nada porque estamos buscando algo que não está presente o Buda descreveu dois tipos de pessoas a comum e a nobre obviamente tornar-se uma pessoa nobre é uma ambição que vale a pena mas se continuarmos buscando isso em algum momento no futuro isso nos irá escapar a diferença entre uma pessoa nobre e uma pessoa comum é que a primeira experimentou na consciência o caminho supramundano e o seu fruto o momento do primeiro caminho supramundano é denominado entrar na correnteza e a pessoa que o experimenta é chamada aquela que entrou na correnteza o sotapana se colocarmos isso na nossa mente como um objetivo para o futuro isso não irá se concretizar porque não estaremos usando toda a nossa energia e força para reconhecer cada momento apenas no reconhecimento de cada momento poderá ocorrer o momento do caminho supramundano o fator que distingue uma pessoa comum de uma pessoa nobre é a eliminação dos três primeiros grilhões que nos aprisionam ao ciclo de existências esses três que obstruem a pessoa comum são a ideia incorreta em relação ao eu a dúvida e o apego a preceitos e rituais todos aqueles que não entraram na correnteza estão aprisionados por essas três crenças incorretas e por ações que os afastam da libertação e que os conduzem ao cativeiro analisemos primeiro a dúvida é aquele pensamento irritante no fundo da mente deve haver um modo mais fácil ou tenho certeza que poderei encontrar a felicidade em algum lugar neste mundo enorme enquanto houver dúvida de que o caminho da libertação conduz para fora do mundo e a crença de que a satisfação pode ser encontrada dentro do próprio mundo não existe possibilidade da realização nobre porque a pessoa estará olhando na direção errada dentro deste mundo com as suas pessoas e coisas animais e posses paisagens e contatos sensuais não há nada que possa ser encontrado além daquilo que já conhecemos se houvesse mais porque isso não seria facilmente discernível porque não o encontramos deveria ser muito fácil de ser visto o que então estamos procurando é óbvio que estamos procurando a felicidade e a paz da mesma forma como todas as demais pessoas a dúvida essa alarmista diz tenho certeza que se eu lidar com isso com um pouco mais de destreza do que da última vez serei feliz tem algumas coisas que ainda não tentei talvez ainda não tenhamos pilotado o nosso próprio avião ou vivido numa caverna no Himalaia ou velejado ao redor do mundo ou escrito aquele romance best-seller todas essas são coisas maravilhosas para serem feitas no mundo exceto que são um desperdício de tempo e energia a dúvida se manifesta quando não estamos muito seguros em relação a qual deve ser o nosso próximo passo para onde irei o que farei ainda não descobrimos o rumo a dúvida é um grilhão na mente enquanto a luminosidade que provém do momento do caminho supramundano ainda estiver ausente a consciência que surge nesse momento remove toda a dúvida porque experimentamos a evidência por nós mesmos quando comemos uma manga sabemos qual é o seu sabor a ideia incorreta em relação ao eu é o grilhão mais prejudicial que acossa a pessoa comum ela contém a noção isso eu sou que está profundamente arraigada talvez até nem seja meu corpo mas há alguém que está meditando esse alguém deseja se iluminar deseja entrar na correnteza deseja ser feliz essa ideia incorreta relacionada a um eu é a causa de todos os problemas que possam que está surgir enquanto houver alguém ali essa pessoa estará sujeita a ter problemas quando não há ninguém ali quem é que poderia enfrentar dificuldades a ideia incorreta em relação a um eu é a raiz que gera toda a dor angústia e lamentação subsequentes com isso também surgem o medo e as preocupações estarei bem feliz em paz encontrarei aquilo que estou procurando obterei aquilo que quero terei saúde riqueza e sabedoria esses medos e preocupações são justificados com base no próprio passado nós nem sempre fomos saudáveis ricos e sábios nem obtivemos aquilo que queríamos nem nos sentimos maravilhosos então há uma boa razão para estarmos preocupados e temerosos enquanto prevalecer a ideia incorreta relacionada a um eu preceitos e rituais em si mesmos não são prejudiciais apenas acreditar que eles sejam parte do caminho para a Dimbana é danoso eles não necessitam sequer ser religiosos embora pensemos neles dessa forma tal como oferecer flores e incenso no santuário prostrando-se ou celebrando certos festivais e acreditando que isso irá acumular mérito suficiente para conduzir ao mundo dos devas é a devoção respeito e gratidão com relação a joia triplice que conta mas esse tipo de crença não está confinado apenas às atividades religiosas todas as pessoas vivem com preceitos e rituais muito embora possamos não ter consciência deles nas relações humanas existem certas formas definidas sobre como agir em relação aos pais aos filhos aos companheiros como nos devemos portar no trabalho em relação a amigos estranhos como devemos ser reconhecidos pelos outros tudo está conectado a ideias pré-concebidas com respeito ao que é correto e adequado numa certa cultura e tradição nada disso possui algum tipo de verdade intrínseca tudo é fabricado pela mente quanto mais ideias tivermos menos capazes seremos de ver a realidade quanto mais acreditarmos nelas mais difícil será abandoná-las quando imaginamos ser um certo tipo de pessoa comportamos-nos de acordo com essa ideia em todas as situações não só pela maneira como colocamos as flores no santuário mas também pela maneira como cumprimentamos as pessoas e se o fazemos de acordo com um ritual estereotipado e não ditado por um coração e mente abertos essas obstruções se enfraquecem quando experimentamos um momento do primeiro caminho supramundano e seu fruto ocorrem mudanças significativas na pessoa que não são é claro visíveis externamente seria gracioso possuir uma auréola e uma aparência bem-aventurada mas a mudança interior em primeiro lugar é que a experiência não deixa nenhuma dúvida quanto ao que deve ser feito nesta vida o evento é totalmente distinto de qualquer coisa que tenha sido experimentada antes tanto que a vida da pessoa até aquele momento passa a não ter mais importância nada que tenha importância fundamental será encontrado no passado a única coisa importante é dar seguimento à prática para que aquela experiência mínima do primeiro momento do caminho possa ser fortificada revivida e estabelecida com firmeza dentro da própria pessoa o momento do caminho supramundano e o seu fruto se repete para aquele que retorna uma vez para aquele que não retorna e para o Arahant eles não são não só são cada vez mais profundos como também podem ser alongados poderíamos compará-los aos exames numa carreira universitária se alguém estiver estudando durante quatro anos numa universidade para obter um certo diploma ele terá que ser aprovado nos exames ao fim de cada ano a cada exame terá que responder a questões relativas ao conhecimento que foi absorvido e as questões se tornaram mais profundas mais complexas e difíceis a cada exame apesar de estarem relacionadas sempre com o mesmo assunto elas irão cada vez requerer maior profundidade de entendimento até que finalmente ele consegue o diploma e não tem mais que retornar para a universidade ocorre o mesmo com o desenvolvimento da mente cada momento do caminho está baseado no anterior e diz respeito ao mesmo assunto no entanto o seu alcance será mais profundo e maior até que se obtenha a aprovação no exame final e não seja mais necessário retornar o momento do caminho supramundano não possui nenhum tipo de pensamento ou sensação não é comparável as absorções meditativas ou dianas embora sendo baseado nelas pois só a mente concentrada é capaz de penetrar o momento do caminho as absorções meditativas possuem nos seus estágios iniciais os ingredientes de êxtase felicidade e paz mais tarde a mente experimenta a expansão o nada e uma mudança de percepção o momento do caminho não possui nenhum desses estados mentais ele possui uma qualidade de não ser é um alívio tão grande e muda a visão do mundo tão completamente que é totalmente compreensível que o Buda tenha feito tamanha distinção entre uma pessoa comum e uma pessoa nobre enquanto as absorções meditativas proporcionam uma sensação de unificação e de unidade o momento do caminho nem isso contém o momento do fruto subsequente ao momento do caminho é a compreensão da experiência e resulta numa reviravolta na percepção da existência esse novo entendimento reconhece cada pensamento cada sensação como insatisfatório o pensamento mais elevado a sensação mais sublime ainda possui essa qualidade apenas apenas quando não há nada não há sofrimento não há nada interno ou externo que contenha a qualidade da satisfação total devido a essa visão interior a paixão por querer alguma coisa é descartada tudo foi visto como realmente é e nada pode proporcionar a felicidade que surge através da prática do caminho e dos seus resultados Nibana não pode ser descrito corretamente como êxtase porque o êxtase possui uma conotação de regozijo empregamos a palavra êxtase para as absorções meditativas nas quais se inclui um senso de excitação Nibana não contém êxtase porque tudo aquilo que surge é visto como insatisfatório o êxtase de Nibana pode dar a impressão que a perfeita felicidade será encontrada mas o oposto é verdadeiro o que se descobre é que não há nada e assim não há mais infelicidade apenas paz procurar pelo momento do caminho supramundano e pelo seu fruto não fará com que estes ocorram porque somente a atenção momento a momento é capaz de realizar essa tarefa essa atenção irá por fim culminar na verdadeira concentração onde o pensamento é abandonado e a absorção é total podemos então abandonar o objeto da meditação não precisamos empurrá-lo para o lado ele irá desaparecer espontaneamente e a absorção mental ocorrerá se é necessário ter uma ambição na vida esta é a única que vale a pena todas as demais não trarão satisfação não é necessário forçar a si mesmo para abandonar a dúvida o que mais poderá ser colocado em dúvida quando a verdade foi experimentada se alguém golpeia a si mesmo com um martelo irá sentir dor e não haverá dúvida quanto a isso a pessoa saberá através da própria experiência os preceitos rituais tem um fim interessante porque a pessoa que experimentou o momento do caminho não irá se permitir desempenhar um papel sob nenhuma hipótese todos os papéis são ingredientes do irreal a pessoa poderá dar seguimento a rituais religiosos porque estes contém aspectos de respeito gratidão e devoção mas não haverá mais cerimônias no modo de relacionar-se com outras pessoas ou situações ou na maneira de inventar histórias sobre si mesmo porque as reações serão com um coração aberto espontâneo abandonar a ideia incorreta em relação ao eu é com certeza a mudança mais profunda que causa todas as demais mudanças para aquele que entrou na correnteza a ideia incorreta em relação ao eu nunca mais surgirá intelectualmente mas poderá ocorrer em termos de sensação porque o momento do caminho foi tão efêmero que ainda não produziu o impacto total se tivesse produzido teria resultado na iluminação isso é possível e está mencionado nos discursos do Buda tendo ocorrido durante o período em que ele estava vivo a realização de todos os quatro estágios supramundanos ao ouvir um discurso do Dhamma o fruto do primeiro caminho supramundano tem que ser revivido é necessário ressuscitá-lo repetidamente até que o momento do segundo caminho supramundano possa surgir é como repetir aquilo que se sabe sem esquecer para que se possa obter benefício disso é muito benéfico recordarmos-nos em todos os momentos em que estivermos despertos que o corpo sensação percepção formações mentais e a consciência são todos impermanentes e não possuem uma essência mudando de momento a momento quer se tenho obtido uma visão direta do não eu ou apenas o entendimento disso de qualquer modo deve-se trazer isso de volta para a mente e revivê-lo tão frequentemente quanto possível continuando a fazer isso os problemas comuns irão surgir cada vez com menos frequência se nos mantivermos atentos à impermanência de tudo aquilo que ocorre as nossas dificuldades irão parecer muito menos importantes e a ideia de um eu irá mudar de modo sutil a ideia que temos de nós mesmos é o nosso pior inimigo todos construímos um personagem uma máscara que usamos sendo que não queremos ver o que está por trás dela tampouco permitimos que outrem possa ver depois de experimentar o momento do caminho isso não será mais possível ao invés disso a máscara o medo e a rejeição vem à tona o melhor antídoto é relembrar repetidamente de que na verdade ali não há ninguém apenas fenômenos nada mais muito embora a visão interior possa não ser concreta o suficiente para dar substância a tal afirmação essa declaração ajuda a enfraquecer o agarramento e o apego o rumo da prática com certeza está direcionado para entrar na correnteza no entanto não existe nada para ser obtido e tudo para ser abandonado a não ser que isso seja feito o momento do caminho supramundano não poderá ocorrer e continuaremos a viver da mesma forma como sempre vivemos acossados por duca obstruídos por duca sujeitos ao elogio e a crítica ao ganho e a perda a fama e a má reputação a alegria e a tristeza os programas usuais todos causados pelo eu irão surgir repetidamente a mudança verdadeira ocorre quando existe uma alteração decisiva na forma como nos vemos de outro modo as dificuldades permanecem porque a mesma pessoa as está gerando estar plenamente atento dentro e fora da meditação é a prática que irá produzir resultados significa fazer uma coisa de cada vez com atenção para a mente e para o corpo ao ouvir o dama apenas ouça ao sentar em meditação apenas dê atenção ao objeto de meditação ao plantar uma árvore apenas plante sem extravagância sem julgamentos isso habitua a mente a estar presente em cada momento só assim poderá ocorrer o momento do caminho supramundano isso não se encontra num futuro distante é possível aqui e agora não há motivo porque uma pessoa inteligente saudável comprometida não seja capaz de realizar isso com paciência e perseverança ouvimos que o desencantamento e desapego são passos no caminho para a liberdade estes não terão significado e impacto a não ser que exista a visão de uma realidade totalmente diferente uma que não contenha a proliferação do mundo quando alguém senta para meditar e começa a pensar essa é a tentação da proliferação e diversificação o elemento nibana é único e não múltiplo poderíamos dizer que ele está vazio de tudo aquilo que conhecemos até que isso seja visto o mundo continuará chamando mas nós não precisamos acreditar em tudo é uma tarefa difícil por isso é necessário que nos recordemos com frequência de outro modo seremos aprisionados pela tentação não deveríamos nos surpreender quando não encontramos a felicidade a proliferação e a diversificação não criam a felicidade apenas distração com certeza podemos experimentar o prazer através dos sentidos se alguém possuir bom cama haverá muitas ocasiões boa comida belas paisagens pessoas agradáveis boa música livros interessantes uma casa confortável sem muitos desconfortos físicos mas isso trará satisfação como não a tivemos no passado porque deveríamos tê-la no futuro os caminhos supramundanos e os seus frutos trazem a satisfação porque estão vazios de fenômenos o vazio não muda nem se torna desagradável e não lhe falta a paz já que não há nada que possa perturbá-lo quando as pessoas ouvem ou leem sobre Nibana podem dizer como posso não querer nada quando a pessoa ver que tudo aquilo que pode ser desejado tem o propósito de preencher o vazio e a insatisfação interior então terá chegado o momento de não querer nada isso vai além de não querer porque a pessoa agora aceita a realidade de que não há nada que vale a pena ter não querer nada possibilitará a experiência de que na verdade não há nada apenas a paz e a tranquilidade não há nada não há nada não há nada